Seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria em Áudio Livro. Você já imaginou transformar seu tempo de viagem, caminhada matinal ou até mesmo os momentos de relaxamento em uma jornada de crescimento pessoal? Seja bem-vindo a um lugar onde a sabedoria e a motivação estão a apenas um clique de distância. Em nosso canal Sabedoria em Áudio Livro acreditamos no poder da palavra falada. Nossa missão é trazer até você os maiores tesouros literários, transformados em experiências auditivas inspiradas. Aqui, você encontrará uma biblioteca repleta de audiolivros que exploram o mundo da sabedoria, prosperidade, motivação e desenvolvimento pessoal. Quer você esteja buscando insights para sua jornada interior, inspiração para conquistar seus objetivos ou simplesmente um momento de reflexão, este é o seu refúgio. Junte-se a nós enquanto exploramos histórias que podem moldar sua mente e coração. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder nossos lançamentos semanais. Estamos animados para fazer parte da sua jornada de crescimento pessoal. Preparado para mergulhar na Sabedoria em Áudio Livro? Aperte o play e vamos começar! Prefácio O que é necessário acontecer para recuperarmos a alegria da vida, o entusiasmo em fazer as coisas junto com os outros, em estabelecer conexões produtivas com as pessoas, em reconfigurar os tormentos que ricocheteiam dentro de nós? Parece que vivemos erigindo pirâmides em nosso interior, monumentos e mausoléus em honra a nós mesmos. O egoísmo manifesto na vida contemporânea, com a brutal insensibilidade com a dor alheia, consumismo desenfreado e falta de compaixão com os enfermos, pode ser superado pelo amor? Neste livro de fôlego, André Fernandes nos apresenta uma poderosa narrativa de transformação total. Depois de sentir um desconforto no peito, ter procurado ajuda hospitalar, receber um diagnóstico estranho e ser internado, André vivenciou uma profunda reflexão acerca daquilo que realmente importa. O amor permanece como a força motriz de toda mudança verdadeira. O amor não se vende, o amor não se compra, o amor é inegociável, o amor é a resposta, o amor é uma pessoa, e Jesus Cristo. Esse amor foi demonstrado na maior de todas as histórias, a história da cruz. A cruz perpétua nos traz esperança. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados, levou nossa culpa. Necessário é nascer de novo. Precisamos morrer com Cristo na cruz para ressuscitarmos com Ele. Disponível a nós em Jesus Cristo. As melhores notícias que o mundo já ouviu. Vieram de um túmulo vazio e Jesus está vivo. Precisamos dessa vida nova, desse novo coração, dessa nova maneira de encarar a existência. Jesus ressurreto nos ensina a atravessar paredes. Ingresse nesta jornada reflexiva sobre o sentido da vida, o significado das verdadeiras amizades e a demolição das paredes interiores através da cruz de Jesus Cristo. Davi Lago Senhor da sua história As palavras de Jesus precisam ecoar em nossos corações nos momentos conflitantes e dolorosos da vida. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 horas e 33 minutos Diante das adversidades, podemos sim descansar nossas almas e viverem verdadeira paz. Não por alienação ou por descuido, mas porque Jesus, aquele que nos fez essa recomendação, venceu as adversidades e afrontas pelas quais ele mesmo passou. E mais do que isso, venceu a própria morte e por isso pode nos conduzir vitoriosos através das várias situações difíceis da vida. Creio que este livro do Praceta André Fernandes será um convite irresistível para que você mergulhe no descanso e cuidado daquele que é o senhor da sua história. Nesta obra, meu amigo André Fernandes mostra que o poder da ressurreição está. Eu não adicionei Jesus à minha vida. Eu abri mão da minha vida para viver o que ele tem para mim. Jesus não é um item na minha mochila, que eu carrego durante a minha jornada. Ele é o caminho. Imagino que não me conheça, então acho que seria legal me apresentar. Eu me chamo André e sou casado há quase 10 anos com a quesinha. Quando nos conhecemos, tudo aconteceu de forma muito inusitada. Totalmente improvável, eu diria. Eu era muito resistente à igreja evangélica, e ela, adivinha só, e filha de pastor. Mas esse é um bom assunto para um próximo livro, quem sabe? Nos casamos bem novos, eu tinha 20 anos e ela 17, e nem nos meus melhores dias imaginei ter uma família como a que temos hoje. Enfrentamos muitos momentos difíceis, principalmente no início do nosso casamento e a maior parte deles enquanto eu aprendia que viver a vontade de Deus não significa entrar em um consenso com ele, eu não adicionei Jesus à minha vida. Eu abri mão da minha mais à vontade dele, na verdade, se sobrepondo à minha. Costumava brincar com quesinha que ela era a minha melhor parte. Quatro anos atrás, nossa CE entrou nessa história, e agora a minha melhor parte são elas. Eu não consigo descrever ao certo o quanto é bom ser pai, mas fica mais difícil ainda descrever o quanto é bom ser o pai da CE. Ela faz tudo parecer mais fácil, consegue transformar qualquer momento em algo único. De forma intencional ela se esforça para isso, mesmo sem fazer força nenhuma. Todos os dias ela aprende coisas novas e com ela nós aprendemos também. Tão simples em tudo que faz, mas ao mesmo tempo tão intensa. Depois que me tornei pai entendi melhor muitas coisas a respeito do caráter de Deus. Esses dias eu estava olhando para ela e refletindo sobre como me faz bem ter ela perto de mim, e naquela hora me lembrei do que a palavra diz em João 3.16. Essa passagem deixa claro a paixão de um Deus que não sabe perder. Ele entregou o seu filho para ter de volta para si toda a sua criação. Olhando para minha filha hoje, essas verdades tomam uma forma diferente, pois eu também abriria a mão de tudo que fosse possível para manter ela perto de mim sempre. Quando nos encontramos em nossos filhos e vemos neles características nossas, encontramos a nós mesmos também. Sem romantizar muito, se eu pudesse explicar em poucas palavras quem somos eu, Kézin e C.E., diria que somos uma família longe de ser perfeita, mas somos completos. Contando os dias. Na cozinha do nosso apartamento havia um coração de madeira pendurado próximo à geladeira, e sempre que eu ia preparar o meu café da manhã, ele me chamava a atenção. Era pintado com tinta preto fosco e todos os dias Kézin apagava a contagem do dia anterior e escrevia com giz o número de dias que faltavam para a festa de quatro anos da Cecília. Eu me lembro de ficar olhando para aquela contagem inúmeras vezes e refletindo sobre como passou rápido desde o primeiro dia em que a C.E. entrou na nossa vida até hoje. Enquanto escrevo este livro, estou num leito de hospital e não poderei mais participar da festa dela este ano. Aquela contagem marca agora uma das estações mais importantes da minha vida. Por mais que eu não tenha pretensão de criar um diário de bordo, acredito que o que tenho vivido aqui vai edificar sua fé e provocar algumas reflexões. Philip Yancey comenta em um de seus livros que sofreu um impacto ao saber que aquilo que ele compartilhava em seus livros, mesmo tendo sido gerado em um ambiente seguro dentro do seu apartamento, estava edificando e encorajando pessoas em meio a cenários caóticos em lugares diferentes do mundo. Impressionante como um livro tem a capacidade de impulsionar e abençoar pessoas. No livro Evangelho Sem Filtro, falo sobre lembranças e memórias de experiências que tive com Deus e que mudaram minha percepção religiosa acerca de muitas coisas. Ele foi construído a partir do que tenho experimentado nos últimos anos. Mas é inegável o poder e a profundidade que existe quando compartilhamos algo que estamos vivendo, enquanto estamos vivendo. Este livro está sendo gerado exatamente assim, cada frase está sendo escrita enquanto essas experiências estão ganhando forma diante dos meus olhos. Nas próximas páginas quero falar sobre a mais nova etapa da minha jornada e sobre muitas coisas que estão sendo parte fundamental na construção de um novo nível de experiências com Deus. Espero que esta leitura te encoraje a experimentar coisas novas em Deus e a refletir sobre o cuidado de ele que nos envolve todo o tempo, mesmo quando a gente não percebe ou reconhece isso. Numa viagem ao Líbano em 1998, conheci uma mulher que me disse que havia lido meu livro Decepcionado com Deus durante a Guerra Civil Libanesa. Ela o guardava num abrigo subterrâneo antibomba. Quando o ataque da artilharia se intensificava ao redor de seu alto prédio de apartamentos. Ela descia a escadaria escura, acendia uma vela ou uma lamparina a querosene e lia meu livro. Não consigo descrever como aquele relato provocou em mim um sentimento de humildade um considerando que quando cristãos estavam morrendo por sua fé, quando a mais linda cidade do Oriente Médio era reduzida a escombros, naquele mesmo momento palavras que eu escrevi em meu apartamento em Chicago de algum modo levavam conforto àquela mulher. Os Dois Lados de um CTI Eu me lembro de uma visita que fiz ao Hospital de Santa Cruz de La Sierra alguns anos atrás. Eu estava na ala infantil orando por algumas crianças e pedi que me levassem ao setor do CTI, onde ficavam os casos mais delicados. Alguns médicos brasileiros que conheci no hospital me disseram que era comum ver crianças com diagnósticos praticamente reversíveis serem abandonadas pelas suas famílias. Existiam outros casos também em que a família não tinha condições de arcar com as medicações necessárias para o tratamento e preferiam deixar seus filhos ali do que vê-los sofrer, já que sua morte era uma questão de tempo. Fiquei muito chocado ao ouvir dos médicos que crianças estavam morrendo por falta de antibióticos que são encontrados facilmente em qualquer farmácia do Brasil. Talvez algumas pessoas possam questionar que essa mesma realidade exista nos hospitais do Brasil, infelizmente isso é uma verdade. Existem milhares de casos muito piores acontecendo aqui todos os dias e que são mais comuns do que você imagina. Antes de me tornar um pastor local, eu havia criado uma agência de missões chamada Fôlego, e era muito comum ouvir as pessoas questionarem por que ir tão longe se existem pessoas precisando tão perto. Aprendi com o tempo que normalmente quem faz esses questionamentos não se envolve com as mazelas de quem está longe, tanto quanto não se envolve em ajudar quem está perto. É como o comportamento medíocre de Judas questionando a essência que foi derramada sobre os pés de Jesus, ele achou absurdo algo tão valioso ser desperdiçado. Na verdade, tempos depois ele venderia o Messias por um décimo daquele valor. Tive experiências em lugares diferentes, em cidades diferentes e servindo a projetos diferentes, e, em todos eles, uma certeza, para aquela pessoa que foi alcançada, fazia todo sentido estarmos exatamente ali. Acabei compartilhando um pouco sobre a visão que alguns têm sobre missões, mas, na verdade, quero chamar sua tencão para outro ponto em especial. Nessa viagem para Bolívia, o propósito era fazer um mapeamento de alguns orfanatos e projetos que visitaríamos meses depois, durante o Natal. Meu primeiro desafio começou antes mesmo de chegar lá, quando pouco a pouco todos que participariam comigo dessa viagem tiveram imprevistos e precisaram cancelar, até que, por fim, só eu havia restado. Assim que cheguei ao hospital de Santa Cruz de La Sierra, senti Deus me impulsionando a procurar crianças que estavam precisando com urgência de medicamentos e que não tinham condições de comprar, e lá fui eu. Dentre as crianças que estavam no CTI, uma delas me marcou bastante. Era uma menina com cerca de 6 anos de idade e que havia feito uma cirurgia de colostomia. Nesse tipo de cirurgia é necessário utilizar uma bolsa externa ao intestino, onde as fezes são descartadas. Peço desculpas, mas não conseguiria transportar você para essa experiência te poupando alguns detalhes. Quando me aproximei dela, ela estava bem assustada e um pouco pálida, achei que fosse um menino no primeiro momento, porque seu cabelo estava muito baixinho. Perguntei ao médico quais eram as necessidades dela que a família não estava conseguindo suprir, e, para minha surpresa, além de não ter os remédios para a recuperação pós-cirúrgica, ela não tinha sequer as bolsas coletoras. Os médicos precisaram usar sacolas plásticas para suprir essa falta. Peguei as receitas de medicamentos de algumas daquelas crianças, tantas quanto pude, e fui até uma farmácia que ficava próxima à Plaza de Los Pozos, se não me engano era assim que se chamava. Coloquei as receitas no balcão e pedi para a atendente conferir quais medicamentos estavam disponíveis na farmácia. Mostrei todo o valor que eu tinha em dinheiro e pedi para ela priorizar os medicamentos que eram indicados para os quadros mais graves. Parecia um pouco confuso para ela, mas para mim estava muito claro. Queria comprar o máximo de medicamentos que pudesse, e o filtro de prioridade seria para aqueles remédios que manteriam as crianças com o quadro clínico mais delicado. Eu me senti angustiado em não poder comprar tudo que aquelas receitas pediam, eu já era pai nessa época e era inevitável não pensar que poderia ser a minha filha naquela situação. foi muito frustrante ter que escolher quais remédios comprar e quais eram mais necessários, na verdade todos eram necessários. Assim que deixei os remédios no hospital, compartilhei com alguns amigos do Brasil o que eu estava vivenciando lá e pedi ajuda para que pudessem enviar recursos para comprarmos mais medicamentos. No dia seguinte, fui até uma casa de câmbio, saquei o que haviam enviado para mim, voltei na mesma farmácia com as mesmas receitas e fiz o mesmo pedido do dia anterior, selecione por favor os medicamentos com maior prioridade. Depois do terceiro dia fazendo a mesma coisa, a atendente daquela farmácia olhou para mim e me perguntou o que me movia a fazer aquilo. Ela disse que percebeu desde o primeiro dia a minha angústia em tentar comprar o máximo de medicamentos que pudesse, mesmo sabendo que isso não seria suficiente para suprir todas aquelas receitas. Ela me deu então a abertura para falar de Jesus que todo cristão deseja, sem que eu tivesse mencionado em um momento algum assuntos como religião ou igreja. Respondi que o que me movia a fazer aquilo era o amor, mas ele não vem de mim, porque eu nunca teria aquele tipo de preocupação de forma espontânea. Nossa natureza por si só não revela isso, mas a natureza de Cristo em nós sim. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, um João quatro horas e dezenove minutos. Enquanto escrevo este livro, estou do outro lado de um CTI, mas agora como paciente. Meu coração zero. Continua queimando, assim como estava naquela visita à ala infantil do hospital, mas agora por um motivo diferente os médicos me disseram que ele não está nada bem. O relacionamento com Deus não promete o livramento sobrenatural das dificuldades, mas o uso sobrenatural delas. Tenho tido experiências incríveis através das viagens que faço para ministrar em outras igrejás e cidades do Brasil. Sou apaixonado por falar sobre Jesus e o que ele fez por nós, sobre o poder da sua graça e sobre o despertar da nossa geração. Por mais que eu me dou e por completo em cada ministração, volto sempre com a certeza que recebi nos lugares que eu fui muito mais do que eu compartilhei. Estive em abril deste ano em uma conferência na cidade de Ribeirão Preto e lá também não foi diferente, passei dois dias sendo muito renovado e inspirado por Deus. Eu soube, assim que recebi o convite, que seria muito especial o que viveria lá. Item Item Ouros Negros Item Nesses dias Em cada sessão que participei, Deus falava comigo de forma diferente através das ministrações e tive a nítida certeza que estava ali por um propósito. Conheci pessoas incríveis, fiz novas conexões e alianças, revi alguns amigos e falei bastante sobre tudo que estamos vivendo na nossa igreja também. Em uma das sessões da conferência, um grande amigo, que estava ministrando lá também, me abraçou e disse que tinha tido uma visão comigo. Ele me via num barco com Jesus, completamente isolado de tudo por três dias. Era como se eu tivesse me desconectado para ter um tempo a sós com ele. Assim que ele compartilhou comigo a visão que tinha tido, fiquei pensativo sobre como isso aconteceria, mas entendi que de alguma forma aquela visão se tornaria real. Confesso que a ideia de três dias no barco ficou ecoando em mim por algum tempo, mas eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. Algumas semanas depois. Era sábado e estávamos muito felizes com o que acabávamos de experimentar. Mais um encontro surreal do Next com centenas de jovens reunidos e dezenas se rendendo a Jesus, uma atmosfera de adoração incrível e um convidado especial nessa noite. Eu havia chamado Vitor Azevedo para ministrar na nossa igreja nesse dia. Ele é ainda bem jovem, mas tem sido levantado por Deus com uma das vozes de influência para a nova geração. Estávamos jantando depois do culto e falando sobre inúmeras coisas e, por mais que eu quisesse muito estar ali, meu corpo começou a dar sinais que não estava muito bem. Eu estava muito indisposto, minhas mãos e a planta dos meus pés estavam manchados com marcas como que de sangue pisado e comecei a ter muita febre e sentir calafrios no meio do restaurante e isso costuma ser um sinal de que alguma coisa em você não está bem. Naquela noite tive febre alta e delirei um pouco também durante a madrugada. No dia seguinte, acordei ainda bem indisposto. Eu estava à frente dos cultos nesse domingo e não aceitava a ideia de não cumprir aqueles compromissos. Tomei um antibiótico e alguns estimulantes para aguentar a jornada dos cultos da noite. Na verdade, eu não tinha ideia do que estava acontecendo dentro de mim. Os cultos fluíram demais e estava tudo correndo bem. No dia seguinte, viajei a Cabo Frio para mais um culto da nossa igreja e, assim que terminou, lembro que eu estava completamente exausto, sentia meu corpo esgotado e minhas mãos pareciam queimar por dentro. Então, me rendi e aceitei parar um pouco para fazer alguns exames. Lembro que quando fiz os primeiros exames, uma das médicas que me atendeu estava extremamente preocupada com as manchas de sangue pisado nas minhas mãos e na planta dos meus pés. Ela é uma amiga de longa data da família e não mediu esforços para me ajudar. Existiam várias possibilidades de diagnóstico sendo cogitadas e ela então chamou uma infectologista, professora da Universidade Federal e muito respeitada nesse meio, para olhar o meu quadro. Assim que ela viu as manchas, não pensou duas vezes, solicitou um exame chamado hemocultura, que avalia os tipos de bactéria presentes no sangue e a sua real concentração. Depois ela retirou certa quantidade do meu sangue e pediu que levássemos com urgência para Fiocruz 1, pois receberiam minha amostra lá para fazer uma série de novos exames. 1. Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas localizada no Rio de Janeiro, Brasil, considerada uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. Eu não tinha ideia até aquele momento de qual era suspeita dela, mas tinha a certeza de que não parecia ser nada bom. Chamei um amigo para ir comigo até lá e coloquei o isopor que estava com as minhas amostras de sangue no seu colo. De repente me vejo neste exato cenário, estou indo levar a minha amostra para uma das maiores fundações de pesquisa do mundo na área de biologia e, do meu lado, dentro do isopor está o meu sangue. O que será que pode estar acontecendo dentro de mim? Para sintetizar bastante o que aconteceu nos dois dias seguintes, quero te levar para um momento em especial. Quarta tarde, depois de ter passado por alguns médicos, fiz uma bateria de exames e descobri que o meu coração está tomado por uma colônia de bactérias e que todos esses sintomas eram uma reação do meu corpo a uma infecção que mudaria todos os meus planos. Tive o que os médicos chamam de endocardite e estava muito debilitado. Meu quadro não era nada bom e uma das válvulas do meu coração estava com vegetação, eu nem sabia que isso existia. Recebi então uma notícia que demorei um pouco para assimilar, precisava ser levado com urgência para o CTI e passar pelo menos seis semanas internado para ver como meu coração iria reagir às medicações. Cheguei em casa para buscar algumas roupas e alguns amigos começaram a chegar também, a notícia já estava se espalhando. Não tive dúvida alguma acerca do cuidado de Deus comigo em todo o tempo, mas confesso que não estava preparado para receber tanto apoio e cuidado de quem estava ao meu redor, isso me deixou mais sensível do que qualquer diagnóstico médico. No ministério somos exigidos a todo o tempo e precisamos sempre estar prontos a ministrar, compartilhar e agir em favor do outro, mas eu estava desacostumado a receber. Agora era minha vez de depender de cuidados. Assim que cheguei no CTI, passei por vários procedimentos. Colocaram uma fralda em mim e essa parecia ser a pior parte. Não sabia, na verdade, o que ainda estava por vir. Fizeram novos exames, conectaram alguns fios, além dos medicamentos e um catéter profundo na minha clavícula que não sentirei saudades. Colocaram um tubo de oxigenação, porque a minha saturação estava baixa, e então as luzes se apagaram. Meu leito estava entre dois pacientes em estado muito delicado de saúde, entubados e sob efeito de anestesia. Foi tudo tão repentino. Num dia eu estava pregando e compartilhando sonhos com as pessoas ao meu redor, no outro estava deitado numa cama de CTI. Eu estava tentando assimilar todas essas novidades até que então um pensamento roubou a cena, será que esse é o barco que meu amigo havia visto? Esse é o cumprimento da visão que ele teve? Embora eu não tivesse convicção a respeito dessas coisas, eu tinha uma certeza, por mais que Jesus esteja comigo nesse barco, certamente não foi ele que me trouxe para cá. Vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas páginas. doente, graças a Deus. Ouvi o relato de um pastor certa vez que achei genial. Ele estava conversando com um amigo que enfrentava um tratamento contra o câncer. Esse amigo estava dizendo que aceitava tudo o que estava acontecendo porque ele acreditava que Deus havia feito isso com ele para que o seu caráter fosse tratado. O pastor então perguntou se ele acreditava mesmo que aquela doença havia sido gerada por Deus com o propósito de transformá-lo e ele afirmou que sim, acreditava nisso. O pastor fez mais uma pergunta, você está se tratando com regularidade? Tem feito todo o possível para combater essa doença? O amigo respondeu sem pensar duas vezes, estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para me livrar dessa doença. Então o pastor deu o ultimato e se você acredita que foi Deus quem gerou essa doença com um propósito, não acha que lutar contra elas seria ir de encontro à vontade de Deus? Aquele pastor usou uma pitada de ironia para fazer com que o seu amigo percebesse o quanto era absurdo a sua forma de pensar sobre os métodos que Deus usa para tratar o nosso caráter. Nenhum pai colocaria um câncer no seu filho ou outro tipo de enfermidade para lhe ensinar coisa alguma. Um pai, na verdade, daria a sua própria vida no lugar do seu filho. Por mais que essa analogia usada pelo pastor pareça completamente impensável, é exatamente assim que muitos acreditam que Deus trabalha. Achei esse episódio poderoso porque revela um conceito errado a respeito da vontade ativa e permissiva de Deus. E como isso afeta grande parte da igreja? Conhecer o caráter de Deus faz com que eu entenda como ele se move. Só assim eu posso rejeitar aquilo que não vem dele. Existem muitas pessoas celebrando desertos que Deus nunca chamou para passar, assim como se encantando com portas abertas que nunca foram geradas por ele. Como entender então o que nos cerca? Conhecendo melhor o coração de quem tem controle sobre tudo que está ao nosso redor. Se existia alguma dúvida sobre o que Deus pensa a respeito das doenças e enfermidades, creio que isso ficou bem claro na cruz sem desperdícios. Brian Houston, fundador e pastor sênior da igreja Ilson, fala em seu livro Viva, Ame, Lidere sobre a dor e como lidar com ela. Ele passou por um momento decisivo na sua vida e, como todo momento de dor, surgiu de forma inesperada e sem mandar nenhum aviso. Por mais que tenhamos sempre as melhores expectativas a respeito do que o dia de amanhã nos reserva, somos surpreendidos de vez em quando. Em um dia normal de trabalho na Ilson, um de seus pastores o chamou para conversar sobre um telefonema que eles haviam recebido. Por pior que ele pudesse imaginar, jamais estaria preparado para aquela notícia. Seu pai, que sempre foi o seu herói e referência durante toda a sua vida, estava sendo acusado de ter abusado de uma criança décadas atrás. Ele relata no seu livro como foi difícil passar por esse momento e lidar com a dor em meio a essa crise? Papai estava no exterior no momento de minha reunião com Jorge, o que me deu tempo para reunir as ideias e buscar mais informações em preparação para a conversa mais difícil que já tive. Na terça-feira após sua volta, papai entrou em meu escritório para o que ele pensava ser uma reunião de rotina. Procurei ficar o mais calmo que pude e lhe descrevi o telefonema que recebéramos. Lembro que ele havia acabado de voltar do exterior e já parecia cansado. Mas quando ouviu minha declaração, ele pareceu envelhecer diante dos meus olhos. Como falar com seu pai, que também é o seu herói, sobre algo tão horrível? Houve uma longa e difícil pausa e, então, ele começou a falar. Sua boca ficou completamente seca enquanto confessava que sim, a acusação que eu estava lhe retransmitindo era verdadeira. Como presidente de nossa denominação, era minha responsabilidade dispendê-lo do ministério e pedir suas credenciais. Acredito que ele tenha saído de meu escritório naquele dia sabendo que nunca mais pregaria de novo e nunca mais pregou. O pastor Brian Houston cita esse dia como sendo o pior dia da sua vida e apresenta um panorama sobre onde Deus está em meio a isso tudo. Ele diz que não acredita que Deus leve alguém a sofrer, mas usa do sofrimento para cumprir seus propósitos. Com o senhor nada é desperdiçado, medite nessa verdade. Aprendi desde cedo na minha caminhada com Deus que nas áreas em que ele me sarou, eu me torno agora uma ferramenta de cura. Existe uma autoridade diferente sobre você para ministrar em áreas que já foi tocado por Deus. Por isso é indispensável ministro sarados no altar, porque se suas feridas ainda estão abertas, você se torna um canal de contaminação, não de cura. Da mesma forma, é necessário pais sarados à frente da criação dos seus filhos, esposos sarados à frente do sacerdócio da sua casa e cristãos sarados falando a respeito da cruz. Uma igreja experimentada é uma igreja forte, o apóstolo Paulo que o diga. Enfrentou momentos de perseguição, adversidade, dor, angústia, privação e declarou que poderia passar por tudo isso, pois estava firmado naquele que o fortalecia. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 12 13 Não devemos, no entanto, viver em busca de momentos de dor, acreditando que Deus tem prazer neles, ele não tem, mas precisamos estar atentos quando eles chegarem, afinal, com o Senhor nada é desperdiçado. Sob essa perspectiva, eu consigo olhar os desafios que me cercam como uma oportunidade de experimentar o agir sobrenatural de Deus de forma palpável. Se você já enfrentou crises no seu casamento e foi completamente restaurado por Deus, existem centenas de casais que precisam ser edificados com as experiências que você já viveu. Se você é pai e sentiu a alegria de ter um filho que era viciado em drogas e ser restaurado por Deus, existem, neste exato momento, milhares de famílias desmoronando aos poucos com esse mesmo problema e podem ser saradas através da sua vida. Eu poderia citar inúmeros exemplos de experiências que você viveu que podem ser libertadoras para quem está passando pelo mesmo problema, mas vou me ater a dizer apenas o seguinte, o que você viveu pode ser o antídoto para a dor do outro, não desperdice isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8.28 Marcas Todos nós carregamos marcas. Os psicólogos dizem que somos o resultado das experiências que tivemos e do ambiente em que fomos gerados. Somos fruto do meio. Todos nós, em qualquer etapa da nossa vida, passamos por experiências que mudaram nossa forma de pensar e até de agir. A grande questão é se as marcas que carregamos são lembranças ou feridas. Lembro que quando era adolescente, meus pais estavam enfrentando uma crise financeira absurda. No intuito de sempre darem o melhor que podiam para nossa família, acabaram se endividando e aos poucos isso se tornou uma bola de neve. Meu pai se envolveu com agiotas para tentar de alguma forma amenizar as contas que estavam em aberto, e isso foi acompanhava de perto toda essa crise e angústia deles em tentar resolver sem causar muitos efeitos colaterais na nossa casa. Meu pai, por vezes se abatia e ficava prostrado, às vezes nem queria sair do quarto. Minha mãe então tomava frente e negociava com as pessoas que estávamos devendo até que ele se recuperasse e voltasse ao ringue. Foram dias que nunca vão ser tudo que tínhamos, vendemos a casa onde eu nasci e fui criado, perdemos um apartamento, sítio, carros e inúmeras outras coisas. Meus pais estavam vendo a conquista de uma vida inteira de trabalho escorrendo pelas mãos. Foi um período muito humilhante também. Meus pais ouviram coisas que não precisavam, principalmente de pessoas próximas. Não éramos cristãos na época e não tínhamos esperança em nenhuma outra coisa senão no acaso. Anos depois, meus pais se converteram, eu e minha irmã também, e começou então o período da restauração de Deus sobre todas as áreas da nossa família. Eu tinha montado um escritório próximo à praia e, depois de um pouco de insistência, consegui convencer meu pai a transferir o escritório dele para lá também e começarmos uma empresa familiar. Nossa Compramos nosso apartamento, financiamos nosso primeiro carro e começamos a sonhar mais alto. Vivemos muitos momentos especiais trabalhando juntos. Em alguns períodos da nossa corretora, chegamos a trabalhar com várias pessoas da família ao mesmo tempo. Eu, meu pai, minha irmã Aline, Kezinha, minha mãe e meu primo Dudu. Em um dia normal de trabalho, fomos surpreendidos por uma cena impensável. O agiota que havia retirado grande parte do que minha família perdeu durante a crise. Entrou no nosso escritório, ele continuava sendo nosso cliente, e sentou na mesa do meu pai, que ficava no final da sala, e disse, eu tenho inveja de você porque toda sua família trabalha junto e eu não consigo ter a minha família unida nem dentro de casa. Aquele homem ficou constrangido em ver que o que ele desejava, o dinheiro que tinha não podia comprar. Isso me faz lembrar de Jesus se apresentando aos seus discípulos depois da ressurreição. Ele aparece para eles e apresenta as marcas da sua crucificação. Se fossem feridas abertas, apontariam para um milagre incompleto, mas eram marcas de feridas que já haviam cicatrizado. Nossas feridas apontam para nossas fragilidades, nossas cicatrizes e marcas revelam o poder de Deus aperfeiçoado em nós. É como se elas falassem em nosso lugar, eu venci. O pai está comigo. Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros. Desfrutem a paz. Neste mundo mau vocês sempre terão dificuldas. Mas fiquem firmes, eu venci o mundo. N João 16.33 Versão à mensagem Todos a bordo. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que ele seja tudo que você tiver. Tenho experimentado nestes dias um cuidado visível de Deus em cada detalhe e sua manifestação de forma palpável. A melhor forma para definir os frutos desses dias no barco com ele é que minha mensagem tomou o corpo tiveram de pé aprendi que a pregação é isto alguns minutos capazes de transformar morte em vida. Todas as vezes que vou pregar não importa o lugar ou número de pessoas que estão me ouvindo seja num auditório lotado ou em uma reunião em casa sou tomado por um temor santo. Não quero compartilhar nada que não esteja na pauta de Deus para aquele dia. Na verdade eu só preciso me preocupar em não atrapalhar aquilo que Deus deseja fazer através de mim. A mensagem da cruz foi suficiente para dividir a história da criação em duas partes e continua sendo suficiente para transformar a nossa história também. Existem alguns momentos na nossa vida em que todas as nossas bases de segurança são retiradas e são nesses momentos que fica muito clara a diferença entre otimistas pessimistas realísticas e aqueles que creem. Entender essa verdade existem alguns momentos na nossa vida em que todas as nossas bases de segurança são retiradas e são nesses momentos que fica muito clara a diferença entre otimistas pessimistas realísticas e aqueles que creem. Entender essa verdade vê que o céu está limpo e tudo parece estar bem. Assim dentro de si começa a se formar uma convicção o dia hoje vai ser incrível. Ele começa a projetar coisas pautadas no seu estado de espírito e acredita afinal ele está bem otimista que tudo vai dar certo. Por mais que pareça muito bom esse tipo de comportamento ele é tão volúvel quanto o nosso humor. Se existe algo que não temos controle são as nossas emoções elas podem mudar de uma hora para outra dependendo do que nos espera na próxima curva e por mais que o fruto do espírito nos dedomine o próprio nosso humor não permanece inabalável sempre. Quando as bases das minhas convicções são as minhas emoções é comum eu viver momentos de instabilidade constantemente. A vida é inconstante mas você não precisa ser. Uma das coisas mais comuns que as pessoas me dizem quando és tu prestes a orar pela cura delas é sei que Deus pode fazer isso. E o demônio também sabe. Na melhor das hipóteses isso é esperança e não fé. A fé conhece a vontade de Deus. Bill Johnson A nossa fé por sua vez permanece inabalável à medida que temos fundamentos fortes na palavra. A base da nossa fé construída com entendimento e revelação da palavra de Deus. Por isso é fundamental que nossa busca seja conhecer cada dia mais o caráter de Deus e a sua vontade. Há uma diferença brutal entre acreditar que Deus pode fazer e tratar isso como sendo algo real. Não existe outra forma de termos a nossa fé aumentada se não por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por imposição de mãos por servirmos na igreja local ou por qualquer outro tipo de prática. Quanto mais eu ouço ó que ele me diz mais forte se torna a minha fé. Segundo os relatos que encontramos nos evangelhos existem níveis diferentes de fé e isso está proporcionalmente ligado às experiências que temos com o poder sobrenatural de Deus. No episódio entre Jesus e o centurião por exemplo quando ele se oferece para ir ao encontro do servo que estava doente é surpreendido com a fé daquele homem. O centurião declara que não seria necessário que Jesus fosse até lá mas que apenas liberasse uma palavra e o seu servo seria curado. Aquele centurião tinha uma percepção clara a respeito de autoridade espiritual assim como tinha também uma porção de fé fora do nem Israel havia encontrado alguém com tamanha fé. Durante uma tempestade vemos Jesus repreendendo os ventos e o mar enquanto navegava juntamente com seus discípulos. Ele também se admira com a fé que eles têm mas dessa vez numa proporção inversa. Ele questiona por que vocês estão com tanto medo homens de pequena fé. Os momentos de serais e não abauem a minha HFE mas revelam a profundidade dela. Outro momento muito conhecido pela abordagem que Jesus faz sobre níveis de fé como sendo algo mensurável acontece assim que ele desce do monte da transfiguração e reencontra a multidão. Um homem se aproxima dele e pede ajuda pois já havia levado seu filho que estava endemoniado até aos discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus repreendeu o demônio que estava oprimindo o menino e ele foi curado. Então os discípulos perguntaram a ele porque não haviam conseguido libertar aquele menino e Jesus respondeu porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível Mateus 17 horas e 20 minutos Fica muito claro que em todo tempo que Jesus caminhou com seus discípulos ele os incentivava a crer no poder da fé para experimentar as realidades disponíveis no reino de Deus e através disso fazer as mesmas obras que ele fazia e num momento futuro obras ainda maiores tão importante quanto termos fé é crermos corretamente Muitas pessoas têm deixado de usufruir do poder que há em Jesus para curar porque simplesmente não sabem que já está disponível Quero compartilhar com você o que a palavra nos diz sobre isso Um dos textos mais poderosos relacionados a esse tema está em Isaías 53 onde o profeta fala a respeito da cruz e do sacrifício de Jesus em nosso lugar e também sobre tudo aquilo que nossa cura e liberdade não estão disponíveis simplesmente porque Deus anulou nossa sentença e tudo aquilo que de fato merecíamos receber mas porque ele transferiu para o seu próprio filho essas realidades Jesus o Cordeiro de Deus recebeu em nosso lugar todo jugo peso condenação doença e enfermidade por isso a palavra declara que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz e pelas suas feridas nós fomos curados não é algo que pode vir acontecer é algo que já aconteceu a tempestade do juízo já veio sobre Jesus naquela cruz e por conta do seu sacrifício somos justificados e livres creia nisso medite nessa verdade declare isso até que não haja dúvida em seu coração e seja completamente curado certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre se levou às nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados Isaías 53.4 5 Crendo sem duvidar Tive uma experiência no ano passado que me dificou muito em relação a essa questão de crer e não ter dúvidas organizamos uma conferência em nossa igreja e recebemos alguns pastores que são aliançados com nosso ministério e eu estava dirigindo um desses cultos o pastor que ministrava naquela noite fez um apelo para que todas as pessoas que tinham qualquer tipo de enfermidade criam que Jesus poderia curá-las viessem à frente sem hesitar algumas pessoas começaram a se levantar e ir à frente enquanto ele continuava fazendo o convite se você crê que Jesus pode te curar vem aqui e eu quero orar por você depois que aquelas pessoas estavam diante do palco ele pediu que fechassem os olhos e não dissessem mais nada e começou então a orar por elas e os milagres de cura foram sendo liberados diante dos nossos olhos assim que o culto terminou levei o pastor para jantar e comentei que achei curioso o fato dele pedir para que aquelas pessoas que tinham ido à frente não dissessem mais nada apenas fechassem seus olhos enquanto ele orava e perguntei qual era o propósito ele então respondeu que é muito comum pessoas terem atitudes de fé e darem os primeiros passos em busca de serem curadas e momentos depois começarem a ser bombardeadas pela sua mente para desacreditar que aquilo pode realmente acontecer prefiro uma atitude de fé do que uma confissão de dúvida disse ele eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte e levante se atire se no mar e não duvidar em seu coração mas se crer que acontecerá o que diz é zing será feito marco s 11 23 muitos têm abraçado a descrença em relação ao poder sobrenatural do evangelho por um motivo simples a baixa expectativa em relação a isso deixa você mais confortável porque não exige que você assuma riscos outra característica que nos deixa confortáveis quando temos baixas expectativas é que elas sempre são supridas ou seja você sempre espera pouco e sempre recebe pouco e isso dá falsa impressão de que está no caminho certo o problema é que quando eu assumo uma postura medíocre em relação a minha fé para experimentar milagres minhas experiências com Deus nessa área se tomam medíocres também com o passar do tempo eu vou me acostumando em não experimentar essas manifestações de poder e isso consolida cada vez mais a minha confortável mas nunca vai gerar os milagres que você precisa eu agi assim no início da minha conversão em relação ao batismo com o Espírito Santo eu criei desde o início que era uma manifestação genuína e que estava disponível mas não acreditava que o falar em línguas era algo acessível para todos interessante que quando não queremos nos expor a assumir riscos preferimos buscar na tudo isso mudou quando fui batizado com o Espírito Santo num encontro de jovens enquanto pregava na garagem da minha casa se existia alguma dúvida elas foram lançadas por terra quando eu experimentei algo que durante muito tempo lutei para acreditar que não era real ou pelo menos não para mim a única afanção da fé é que é o que agraza o f s ponto n jo já tenha se perguntado por que existem tantas pessoas que estão dentro das igrejas há muito tempo e não conseguem usufruir de tudo aquilo que a palavra diz que é possível isso acontece porque o sobrenatural não se move pelas nossas necessidades mas pela nossa fé por isso alguém pode necessitar de algo que está disponível desde o princípio e nunca usufruir disso se você não crer é basicamente como se aquilo não existisse a fé se fundamenta em tratar as coisas que não são como se já fossem ou seja quando eu creio que a minha cura já é algo real isso se torna uma realidade em fé quando recebi o meu diagnóstico e a notícia do estado em que o meu coração estava fiquei surpreso os médicos me disseram que se uma parte da colônia de bactérias se soltasse poderia causar um AVC acidente vascular cerebral trombose ou outro tipo de complicação outro ponto sensível no meu caso era a válvula onde a bactéria se alojou dependendo do dano que ela tivesse sofrido seria necessário uma cirurgia para substituí-la por isso meu quadro exigia tantos cuidados um dos cardiologistas que me acompanhou sugeriu que depois do tratamento eu estudasse um pouco as características do meu diagnóstico para ter uma ideia geral de todos os livramentos que eu tive por mais que o meu quadro fosse delicado no meu espírito em todo tempo houve apenas uma certeza e eu já estou curado a fé real não é viver na negação do reino natural se o médico diz que você tem um tumor seria tolice fingir que ele não existe ponto isso não é fé entretanto a fé fundamenta-se na realidade que a superior automo rua posso reconhecer a existência de uma doença e ainda assim crer número a provisão do senhor para a cura Bill Johnson também com outras pessoas que estejam enfrentando um momento difícil e precisem de um milagre eu creio que há poder no sangue de Jesus para me curar completamente de todas as doenças e inferidades agora e declaro a minha cura eu reconheço o seu sacrifício na cruz do calvário e creio que foi suficiente para me tomar livre nenhuma dúvida ou pensamento contrário ao que a sua palavra diz vai tirar de minha confiança de que esse milagre já é real obrigado por me amar quando nada ao meu redor existia obrigado por se entregar no meu lugar e me dar uma nova vida obrigado por transformar meu choro em alegria e me dar acesso à vida eterna obrigado por me encher com o seu espírito santo e preencher todo o meu vazio em nome de Jesus amém foi você que fez isso para explicar ou big bang para disfarçar pode alguém até duvidar sei que há um deus a me guardar e eu tão pecueno e frágil querendo sua atenção no silêncio encontro resposta certa então dono de toda ciência sabedoria e poder ó dame de beber da água da fonte da vida antes que o haja houvesse ele já era Deus se revelou ao seus do crente ao ateu ninguém explica Deus clove espinho underline ir vírgula 3 vírgula ponto vírgula vírgula é muito comum vermos pessoas em crise quando as circunstâncias ao seu redor não são favoráveis mesmo tendo uma vida marcada por fé em momentos de perda ou de adversidade surgem questionamentos de todos os tipos os mais comuns são por que eu por que na minha casa o que eu fiz para merecer isso em meio aos desafios que enfrentamos muitos se agarram ao seu currículo cristão como o nosso histórico com Deus nos poupasse de passar por momentos difíceis Jesus nunca prometeu nos poupar dos desafios mas sempre se revela em meio a eles como explicar para uma família cristã a perda de um filho como explicar para uma família a qualquer adádiva de poder gerar um filho como explicar coisas que excedem nosso entendimento na tentativa de ter respostas para todas essas perguntas muitos têm buscado na lógica algo que é tão subjetivo quanto a própria vida a sabedoria de Deus só nos resta uma certeza em meio a tantas perguntas e ninguém explica Deus foi Deus quem mandou tenho recebido inúmeras visitas neste período de internação mas uma delas foi um pouco inusitada um jovem entrou no quarto e começou a me dizer o quanto ele estava triste com a minha situação e com o meu estado de saúde ele disse que em suas orações tem questionado a Deus porque eu estou passando por isso se sou um homem bom e me confuso em me ver nessa situação fiquei pensativo enquanto ele compartilhava comigo as suas inquietações e questionamentos tentando entender o seu ponto de vista cheguei à seguinte conclusão em a vontade ativa e permissiva de Deus é um dos grandes pontos cegos da fé de grande parte da igreja como discernir quando Deus faz e quando ele permite ninguém explica Deus não tenho a menor pretensão de estabelecer uma doutrina a respeito da vontade ativa e permissiva de Deus na verdade não pretendo nem ao menos apresentar respostas mas propor algumas reflexões no evangelho de Mateus no capítulo 14 lemos o relato de uma tempestade que marcou a história dos discípulos eles haviam acabado de participar do milagre da multiplicação de pães e peixes e haviam alimentado uma multidão com cerca de cinco mil homens sem contar mulheres e crianças imagino o quanto eles estavam eufóricos em ver aqueles sinais se manifestando diante dos seus olhos existe um detalhe importante nessa passagem que muitas vezes passa despercebido Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem antes dele em seguida eles enfrentaram uma tempestade que marcou sua história será que Jesus insistiu para eles irem à frente porque desejava que fossem experimentados em meio àquela tempestade será que Jesus forçou os discípulos entrarem naquele barco porque já sabia que uma tempestade os atingiria e queria revelar o seu poder em meio a ela esse seria então um exemplo claro do próprio Deus de forma ativa arrastando seus discípulos para um momento de crise para se revelar em meio a ela logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado enquanto ele despedia multidão tendo despedido a multidão subiu sozinho a um monte para orar ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu se a eles andando sobre o mar Mateus 14 horas e 22 minutos menos 25 confesso que acho sem sentido Jesus nos colocar de forma intencional em crises que ele mesmo vai nos livrar depois seria diminuir demais o poder redentor de Jesus alguém querendo apenas nos impressionar com seu poder sobrenatural seria como imaginar um bombeiro que depois de atear fogo em uma casa apaga todo incêndio só para mostrar o quanto é bom e confiável não eu não acredito que Jesus gere doenças crises ou tragédias para atrair ou transformar pessoas isso iria de encontro ao seu caráter ó que acredito como falei alguns capítulos atrás é que ele não desperdiça nenhuma das nossas experiências quero te convidar a olhar essa mesma passagem por uma perspectiva diferente lembrando que são apenas reflexões acredito que a insistência de Jesus para que os discípulos fossem antes dele tem a ver apenas com uma coisa e ele queria ter tempo a sós com o pai Jesus havia ministrado para milhares de pessoas sedentas e enquanto os discípulos embarcavam para atravessar para o outro lado Jesus ainda permaneceu ali despedindo a multidão assim que ele dispersou a multidão subiu ao monte para orar depois de um dia inteiro ministrando para milhares de pessoas imagino que tudo que ele desejava era se recolher como de costume e a tempestade assim e a tempestade ela apareceu no meio do caminho como as tempestades que enfrentamos quando menos esperamos mas assim que os ventos fortes começaram a castigar o barco lá vem Jesus caminhando sobre as águas e gritando pra que todos pudessem ouvir e coragem sou eu não tenham medo há quem acredite que Deus nos coloque em algumas tempestades para testar a nossa fé ou nosso amor a fim de descobrir a qualidade deles ele já os conhece quem precisa descobrir somos esse nós vamos ser bem sinceros existem muitas tempestades que enfrentamos que são fruto das escolhas erradas que fizemos é como tomar um banho quente dormir sem camisa no sereno e com meias molhadas nos pés seria uma ignorância acreditar que é um propósito de Deus nesse caso que eu tenha uma pneumonia quando fui eu que fiz todo o possível para que isso acontecesse ele não vai interferir em nossas escolhas porque isso anularia nosso livre arbítrio são nossas escolhas na verdade que vão determinar nosso destino tempestade em copo d'água neste capítulo refletimos um pouco sobre tempestades que enfrentamos e se de fato Deus permite ou até mesmo nos empurra para algumas delas falamos também sobre tempestades que nós mesmos criamos através de escolhas erradas que fazemos e eu não poderia deixar de falar sobre tempestades em copo d'água Existem momentos que encaramos como sendo momentos de crise que podem ser apenas um desafio comum A perspectiva com que olhamos para eles faz com que pareçam muito piores do que de fato são Aprendi com meu pastor que existem etapas que Deus chama de processo e muitas pessoas veem como problema Talvez por estarem mal acostumados com uma atmosfera extremamente favorável por vezes perdem a noção do que realmente é uma tempestade ponto escritor filipiança e comenta em um de seus livros sobre as igrejas perseguidas na Ásia e como elas encaram esse desafio algo ns problemas que enfrentamos perdem totalmente o sentido quando somos constrangidos com realidades como esta difícil enfrentar tudo isso porque você é bombardeado por todos os lados seu emocional fica abalado sua autoestima e humor estão zerados e ainda tem que lidar com a humilhação de retroceder em tudo que você demorou anos para conquistar não tenho ideia do que passou pela cabeça dos meus pais mas tenho certeza que ninguém está preparado para isso quando vendemos nossa casa precisamos nos mudar para um apartamento em uma cidade vizinha minha mãe foi a parte mais afetada nessa mudança talvez por estar tão apegada aos cuidados com a casa e ter se envolvido em cada detalhe e reforma durante os últimos 17 anos naquele lugar lembro que isso a deixou muito abatida era comum esse assunto ser cercado de choro e nossa preocupação era que isso desencadeasse uma depressão sempre que tocávamos nesse assunto seus olhos se enchiam de lágrimas tem um amigo que voltou recentemente de uma visita a países asiáticos onde cristãos sofrem perseguição os cristãos na malásia disseram a ele somos muito abençoados porque na indonésia eles estão matando os cristãos mas aqui só temos que suportar discriminação e restrições a nossas atividades na indonésia onde os cristãos realmente estão morrendo por causa de sua fé eles disseram somos muito abençoados porque na malásia eles não podem publicar o evangelho livremente mas aqui ainda podemos quando as dificuldades surgem os cristãos em países ricos tendem a orar senhor afasta esta aprovação de nós em vez disso tenho ouvido em países muito pobres orar senhor dá nos força para suportar esta aprovação minha família passou pelo processo da falência tivemos que nos adaptar de várias formas foi muito uma chave virou na vida dela depois de um testemunho meus pais estavam conversando com um casal de amigos no final de um culto e o casal fez a seguinte pergunta vocês já conhecem o nosso testemunho meus pais não tinham ideia do que ouviriam a seguir aquele casal havia perdido seus dois filhos num curto espaço de tempo ambos tiveram uma morte súbita antes de completarem 30 anos depois dessa perda eles poderiam ter se prostrado e desistido de tudo ou recomeçar e escrever uma nova história foi exato em o que eles fizeram adotaram uma criança e reconstruíram sua família a partir dos naquela noite minha mãe ficou meditando sobre o que havia perdido e o que ainda estava ao seu alcance meu pai eu e minha irmã continuávamos lá ao lado dela e isso era tudo que ela precisava secou as lágrimas deixou para trás o que passou e deu espaço para o novo de Deus entrar em cena quando somos confrontados ou constrangidos com problemas maiores que os nossos passamos a dar real valor a tudo que temos e menos valor ao que estamos enfrentando percebo que muitas vezes a medida com que encaramos os nossos problemas está descompensada talvez isso seja um alerta de que estamos passando tempo demais ocupados só com nós mesmos existe vida além do nosso umbigo concentre-se nos gigantes e você tropeçará concentre-se em Deus e seus gigantes tropeçarão Max Lucado quarto 210 210 é o número do meu quarto no hospital tenho passado semanas aqui enquanto a vida segue lá fora decidi que esses dias não seriam dias desperdiçados e que coisas incríveis aconteceriam aqui dentro também entendi desde o início da minha internação que dependendo da forma como eu tratasse esse período aqui 21 poderia ser o número de uma cela um cativeiro ou qualquer outra coisa decidi que seria o número do meu lugar secreto alguns dias atrás fui surpreendido por uma visita já era noite e eu estava deitado quando entrou no meu quarto um pastor que é amigo da minha família conversamos um pouco sobre o meu estado de saúde e os livramentos que Deus me deu e não demorou muito para que ele começasse a abrir e compartilhar o que estava vivendo depois de algum tempo de conversa ele estava em prantos falando sobre como sentia a falta de ter experiências genuínas com Deus e que não sabia o porquê de estar me falando essas coisas mas vi em mim alguém que poderia ajudá-lo ali estava eu deitado num leito de hospital aos olhos dos enfermeiros de plantão naquela noite apenas o paciente do quarto 210 aos olhos de Deus um instrumento vivo pronto para ser usado alguns anos atrás algo extraordinário aconteceu em uma penitenciária da África do Sul ela era conhecida por ter índices muito altos de violência entre os detentos até que uma mulher chamada Joana foi convidada para iniciar um programa de controle de raiva e domínio próprio ela usou como base para o princípio aos poucos a realidade dentro daquele lugar começou a ser transformada até chegar ao ponto de ser uma das penitenciárias com menor índice de violência do país quando perguntaram ela sobre como conseguiu alcançar esse resultado ela respondeu em Deus já estava presente ali só precisei torná-lo visível a onipresença de Deus nos garante que ele está em todos os lugares mas isso não significa uma das formas mais simples disso acontecer é quando deixamos ele se revelar através de nós um médico amigo ficou surpreso em ver como eu estou bem mesmo depois de tantos dias no mesmo espaço sem poder sair do quarto eu comecei a descrever para ele o quanto estava feliz ali com algumas mudanças que consegui fazer transformei a mesinha de canto em uma biblioteca mudamos o sofá de lugar amarramos a cortina para deixar o sol entrar o dia todo além de algumas outras coisas o ambiente em que estamos reflete como está o nosso interior também e não me refiro só ao ambiente físico mas a atmosfera onde você está um quarto de hospital pode ser um lugar extremamente agradável se for cercado de gratidão e alegria assim como uma cobertura de frente para praia sida mas que não deixa de ser uma grande verdade Jesus se manteve firme em meio a um deserto enquanto Adão pecou no paraíso o ambiente em que estavam foi mero cenário de fundo o que determinou a história na verdade foi aquilo que os movia dormindo em paz eu creio que as realidades dentro de mim transformam as realidades ao meu redor Jesus fala todo tempo com os discípulos acerca de uma nova realidade interior que não tem nada a ver com o que os nossos olhos veem sou apaixonado por uma passagem que fala de um momento marcante entre Jesus e os seus discípulos Jesus dormia em paz enquanto navegavam os ventos em torno deles por sua vez estavam cada vez mais fortes até que veio sobre eles um forte vendaval o barco em que estavam começou acho interessante o fato de mesmo em meio a um vendaval e um barco cheio de água Jesus continuar dormindo tranquilo muitas vezes quando eu lia esse texto me chamava atenção a autoridade de Jesus em acalmar a tempestade e o mar com o poder da sua palavra mas existe algo tão poderoso quanto acalmar uma tempestade que é ter paz a ponto de dormir em meio a ela os discípulos passado despercebido aos seus olhos que as realidades ao redor de Jesus simplesmente se submetiam às realidades que existiam dentro dele duas coisas mantinham Jesus seguro em meio àquela tempestade havia nele a paz que excede todo entendimento e quando isso foi externado houve paz também e havia nele convicção a respeito da promessa Jesus sabia exatamente quem era e o que havia sido prometido pelo pai ele sabia o que as escrituras e os profetas declararam a seu respeito o cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo seria feito maldito num madeiro ele sabia o que o aguardava havia um caminho de cruz pela frente portanto seria impossível ele morrer naquele momento porque o pai já havia lhe revelado seu propósito e isso era suficiente o que aprendo com isso faz ter paz em meio às tempestades quando eu sei o que ele me prometeu e o que me espera não fico ansioso diante dos desafios eles não vêm para me parar são apenas parte da minha jornada enquanto navegavam ele adormeceu abateu-se sobre o lago um forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo os discípulos foram acordá-lo clamando e mestre mestre vamos morrer ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas tudo se acalmou e ficou tranquilo onde está a sua fé perguntou ele aos seus discípulos amedrontados e admirados eles perguntaram uns aos outros quem é este que até aos ve no s as águas da ordem s e eles lh e obedecem lucas 8 23 e fim 25 de dentro para fora a multidão ajuntou-se com rapaulo e silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados depois de serem severamente açoitado s foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado tendo recebido tais ordens ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite paulo e silas estavam orando e cantando hino esse a deus os outros presos os ouviam de repente houve um terremoto tão violento que aos alicerces da prisão foram amabalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram atos 16 e 22 26 outro momento incrível na história da igreja aconteceu quando paulo e silas foram presos depois de sofrerem açoites foram lançados em uma cela extremamente fortificada no interior da prisão seus pés foram presos num tronco e estavam sendo vigiados de perto eles começaram a orar e a louvar e então algo inesperado aconteceu pelo menos para os presos das celas ao lado um terra em outro abalou os alicerces daquele lugar e as portas e correntes não os prendiam mais eu não poderia deixar de chamar sua atenção para o fato de paulo e silas estarem louvando em meio ao cativeiro acredito que essa é uma chave que revela o que aconteceu momentos depois louvor é uma expressão genuína de liberdade por mais que estejamos tristes em alguns momentos ou até angustiados nosso louvor é uma linguagem com a qual declaramos que somos livres aos olhos de todos que estavam próximos de paulo e silas eles eram dois homens cativos mas havia algo neles que era poderoso o seu interior era livre quando eles externaram aquilo que era uma realidade dentro deles a liberdade destruiu tudo que os acorrentava este é um dos grandes paradoxos do reino de Deus alguém que está cativo agora não só experimenta liberdade como compartilha isso com quem está perto todos que estavam cativos junto com paulo e silas foram libertos juntamente com eles também é assim que o poder de Deus se revela através de nós não se limita a nós mesmos porque se fosse assim seríamos o centro mas na verdade passa por nós nos tornando simplesmente canais pelos quais homens podem ter seguido a sua vida sem experimentar nenhuma mudança de atitude podem ter voltado a cometer os mesmos erros e a se envolver com as mesmas coisas que um dia os tornaram cativos mas uma coisa se tornou inegável para eles a partir daquele encontro a liberdade estava disponível conheço muitas famílias que sofrem na expectativa de que seus filhos ou pessoas próximas se isso se torna muito mais leve quando eu entendo que tudo que eu posso fazer é manifestar dentro da minha casa a liberdade que eu declaro aqui há nele quando isso acontece aqueles que estão perto de mim têm a real possibilidade de ter um encontro palpável com um Deus até então invisível mas o que eles vão fazer com isso não está mais ao meu alcance o reino de Deus se expande dentro de nós e através de nós o que eu preciso fazer outro momento surreal acontece quando o carcereiro pergunta para Paulo o que eu preciso fazer para ser salvo atos 16 e 27 ifem 33 aquele que antes os tornava cativos agora pergunta a eles como poderia se tornar livre também tanto ele como toda sua casa foi alcançada naquela mesma noite todos foram batizados isso demonstra como é irresistível quando nossa mensagem toma forma e ganha vida mesmo sem que usemos uma palavra sequer para que isso aconteça Paulo e Silas poderiam falar a respeito da liberdade que existe em Cristo Jesus para aquele carcereiro durante horas antes desse acontecimento e talvez nada aconteceria mas quando a mensagem que eles carregavam dentro de si se tornou real aquele homem passou a nossa mensagem sempre será melhor aceita quando revelamos o caminho antes de simplesmente apontar para ele você tem autoridade para ministrar sobre aquilo que é real em você liberdade não é fuga quando amanheceu os magistrados mandaram o seu soldados a carcereiro com esta ordem em solte estexomens o carcereiro disse a Paulo os magistrados deram ordens para que vocês sejam libertados agora podem sair vão em paz atos 16 e 35 36 depois que as celas foram abertas e as correntes não prendiam mais Paulo e Silas eles não saíram simplesmente andando e foram embora como se nada tivesse acontecido ainda existia sobre eles uma sentença eles aguardaram até que chegasse no dia seguinte meditei um pouco sobre esse posicionamento deles em permanecer mesmo depois das cadeias terem sido destruídas e entendi que esse comportamento estava ligado a um princípio básico e liberdade não é fuga eles poderiam se contentar com uma liberdade parcial mas carregariam consigo a vergonha de serem fugitivos quando aqueles que os prenderam declararam que estavam livres eles tiveram então o reconhecimento que nada mais os tornava cativos não podemos confundir essas duas realidades existe um abismo gigante entre ser livre e fugir quando entrei neste quarto de hospital pela primeira vez decidi que não fugiria da realidade que estava diante dos meus olhos fingindo que nada estava acontecendo mas também não me tornaria cativo a ela sobre mim uma sentença já foi liberada onde está o espírito do senhor ali a liberdade só o barulho do mar tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meio ao mar confiarei Wilson United não gosto muito de praias quando elas estão lotadas apesar de gostar muito da atmosfera que gira em torno de uma praia deserta da textura que areia tem e de como os forte na orla sou na verdade apaixonado pelo mar sempre me chamou muito a atenção tudo ligado a ele as cores as histórias os barcos a vida que existe dentro dele tudo que esteja relacionado a isso talvez seja por ter sido criado numa cidade cercada de praias e lugares perfeitos para mergulho minha cidade natal foi construída sob as bases de pesca e cultura das salinas mergulhei várias vezes sem cilindro o que chamamos de apneia embora não seja nenhum profissional nesse tipo de esporte pesquei com arpão algumas vezes ou pelo menos tentei eu me esforcei para aprender a surfar mas não passou de duas ou três tentativas ficando bem claro que eu não tenho muita afinidade com as pranchas talvez eu não tenha me esforçado tanto para aprender admito participei também de algumas edições de um programa de treinamento dos bombeiros para crianças e jovens que acontecia sempre durante as férias da escola chegávamos cedo todos os dias e fazíamos simulações de resgate primeiros socorros e coisas do tipo não me lembro de muita coisa além de como evitar queimaduras com água viva urinando sobre as partes do corpo que tivessem sido queimadas ou como gritar por socorro se avistasse alguém se afogando apesar de ter algumas tentativas frustradas em me tornar um mestre dos mares não mencionei as frustrações que tive tentando pescar também mas essas ficam para um próximo livro decidi comprar um caiaque durante o verão de 2014 e acredito que foi um dos melhores investimentos que eu fiz naquele ano criei uma certa rotina pela manhã principalmente nos finais de semana eu acordava cedo colocava o caiaque em cima do carro ligava o rádio e ia para busos remar nas águas da praia da ferradurinha ou então pra raial do cabo nas águas transparentes da prainha se você não conhece esses lugares pare alguns minutos para fazer uma pesquisa rápida no google e vai entender muito melhor o que eu estou falando é indescritível a sensação de liberdade e de vitalidade quando você está dentro do mar uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar imóvel depois de chegar em algum ponto que tivesse uma vista nítida do fundo e sentir a brisa suave carregada com o cheiro da maresia só de me lembrar disso consigo quase que me transporte ar para aqueles dias como eles fizeram bem para mim agora eu quero te convidar a imaginar um mar calmo e você sendo levado de forma suave pelo vento para onde ele quiser soprar o barulho das ondas se formando debaixo de você e alguns cardumes passando bem debaixo do seu barco enquanto você flutua despeito de qualquer coisa que tenha deixado em terra o coisas fúteis perdem o sentido e tudo que pensamos ganha um ar nostálgico literalmente enquanto escrevo este capítulo sou interrompido a todo tempo por enfermeiros que entram no quarto para medir a saturação do meu sangue a glicose a pressão arterial ou colocar mais antibióticos de soro na minha veia talvez pareça completamente paradoxal a comparação com aqueles dias em que eu estava completamente relaxado flutuando sobre o mar mas existe algo que conecta esses dias que tenho passado aqui numa cama de hospital com aqueles momentos dentro do meu caiaque desconecteado de tudo a golra é como se fossemos só nós dois novamente o barulho do mar o que torna um ambiente especial é a presença manifesta de Deus o céu é um lugar onde desejo estar por uma simples verdade ele estará lá também som do céu tenho certeza que esses capítulos que tenho escrito sobre os três dias no barco com Jesus serão um instrumento para edificar a fé de muitos acerca do poder de Deus para gerar milagres para outros vai ser um canal de renovo a respeito de como lidar com as circunstâncias adversas que mudam todos os nossos planos sem pedir licença compartilhei nos capítulos anteriores sobre como o caráter de Deus se revela diante das doenças e enfermidades falei um pouco também sobre o poder da fé para mudar as circunstâncias e não poderia deixar de falar sobre uma das coisas que experimentei nesses dias no barco e que tem sido determinantes nos últimos anos do meu ministério quero chamar a sua atenção para o poder que algum tempo atrás eu vivi algo que foi inesperado mas que com certeza virou uma chave dentro de mim nós alugamos uma casa no início do nosso ministério de jovens e a chamamos carinhosamente de casa rão do next ela é uma casa pastoral para os jovens da nossa igreja que funciona como local de encontro espaço de comunhão onde os jovens se reúnem para orar passar tempo juntos assistir jogos de futebol fazer festas surpresas ou churrascos aleatórios enfim era um dia comum no meio da semana e eu estava na minha sala organizando algumas coisas até que do nada fui surpreendido pela visita de um pastor que eu tenho urna admiração absurda ele me fez então uma pergunta do nada quanto tempo você passa no secreto por dia quanto tempo você separa para orar no espírito e se edificar a minha resposta não foi nenhuma surpresa para ele e depende essa talvez seja uma das respostas que mais usamos hoje em dia e ela é também reflexo da forma como encaramos muitas coisas tratamos coisas vitais como se tudo fosse relativo respondi então para ele um pouco sem graça e sem entender ainda onde ele queria chegar depende da minha semana se estou muito corrido ou não se vou pregar naquele dia ou não enfim e depende ele olhou para mim e liberou algo que vou sempre carregar comigo com o chamado que você tem os sonhos que carrega dentro de você se não tiver tempo com Deus em secreto vai ser só um aventureiro depois disso ele fechou a porta entrou no carro dele saiu aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim por um tempo e por mais que eu tivesse ficado incomodado com a resposta dentro de mim algo mudou depois daquele encontro tenho vivido coisas incríveis desde aquele dia não consigo mais ficar sem priorizar meu tempo com Deus independente da rotina que eu esteja vivendo é poderoso demais o que experimentamos através do relacionamento com o Espírito Santo toda direção toda resposta revelação na palavra tudo isso vem dele quando estamos disponíveis para ócio agir mas para ouvir o som do céu eu preciso deixar de ouvir os ruídos ao meu redor eu tive urna professora de literatura que se posicionava de uma forma muito diferente em relação à bagunça que fazíamos na sala é muito comum ver professores se esforçando para falar enquanto os alunos ainda estão agitados e conversando cada um sobre um assunto diferente alguns professores são mais enérgicos quando querem a atenção da turma outros são mais incisivos e aumentam o tom de voz até retomar o controle sobre a aula mas ela era diferente quanto mais alto nossa turma falava mais baixo ela impostava o seu tom de voz chegava a ser desafiador às vezes entender o que se você quer ouvir o que eu tenho para falar precisa se destacar da multidão e se aproximar de mim ruídos uma das passagens mais conhecidas da bíblia fala sobre Jesus ressuscitando a filha de Jairo e por mais que você já conheça e tenha lido inúmeras vezes essa história quero chamar sua atenção para um ponto chave tão importante quanto o poder de ressurreição que fluiu de Jesus para aquela menina quero falar sobre o poder da multidão e como os ruídos podem nos roubar a oportunidade de experimentar milagres o grupo chegou à casa do oficial e abriu o caminho entre os fofoqueiros sempre ávidos por uma novidade e pelos vizinhos que haviam trazido comida Jesus foi ríspido com eles e afastem-se a menina não está morta assim que se livrou da multidão ele entrou pegou a mão da menina e a levantou viva a notícia logo se espalhou e correu por toda a região quando Jesus chegou àquela casa a notícia de morte já havia chegado antes a família estava cercada por curiosos vizinhos e fofoqueiros como Eugênio Peterson frisa bem na versão bíblica a mensagem em algumas outras versões da bíblia percebemos que já haviam também músicos ou seja já davam como certo a morte da menina e estavam em meio ao seu funeral a primeira coisa que Jesus faz antes de entrar na casa é ordenar que toda a multidão saia é importante aprendermos com cada posicionamento de Jesus porque eles carregam alguns detalhes que são poderosos antes de Jesus operar aquele milagre o conselho da multidão precisaria sair aliás ele só entrou na casa depois que toda a multidão saiu dela Jesus se assegura de manter naquele ambiente apenas pessoas que criam naquilo que seria realizado através do poder de Deus o conselho da multidão não pode fazer nada diante da morte mas ele pode eu só consigo ter minha esperança firmada em Deus quando eu não tiver esperança em mais nada além dele acho incrível também o fato da multidão rir de Jesus quando ele declarou que a menina não estava morta e isso aparece em algumas versões da Bíblia experimentamos isso muitas vezes quando cremos em uma palavra que Deus liberou a nosso respeito e que parece impossível de se cumprir aos olhos de quem nos cerca muitas vezes as promessas de Deus para nós são motivo de riso e descrédito para as pessoas ao nosso redor mas assim que se cumpre aquilo que ele prometeu todos são obrigados a reconhecer que a fé não limita a fé no versículo 26 lemos que a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região parece que a mesma multidão que riu e duvidou do que Jesus havia Em todo o ministério de Jesus vemos as multidões tendo comportamentos quase bipolares a respeito dele Em alguns momentos o recebem com festa em outros gritam crucifica o Em alguns momentos querem torná-lo rei em outros o abandonam porque o seu discurso carrega palavras duras Ver a multidão mudando de ideia a todo tempo não é algo novo e não é de fato o problema O problema acontece quando eu passo a fazer da voz da multidão o meu norte ao mesmo tempo quero entender a direção que Deus tem para mim quero fazer uma analogia entre as vozes ao nosso redor e o ruído na nossa comunicação com Deus duas coisas são imprescindíveis para ouvirmos bem uma estação de rádio por exemplo o alcance da frequência e ausência de ruídos não centenas de ondas de rádio carregando todo tipo de informação mas por que não estamos ouvindo por que não estamos sintonizados nelas existem pessoas que questionam o silêncio de Deus quando na verdade o mais provável é que não estejam ouvindo o que ele está falando ou estejam confundindo a sua voz com a da multidão tão importante quanto buscar em Deus direção a estar disposto a abrir mão de todo o conselho que não venha dele talvez você este já se perguntando como eu consigo me livrar desses ruídos na minha comunicação com Deus e abrir mão das vozes ao meu redor preciso me isolar de tudo para isso por mais que momentos como este que estou vivendo exatamente agora isolado de quase tudo que fazia parte da minha rotina e sozinho num quarto de hospital sejam propícios para criar esse ambiente seguro de intimidade com Deus sem ruídos ou interferências nossa relação com ele não se limita a isso você não precisa se isolar do mundo para ouvir Deus muito menos se alienar e se afastar de todos para que os ruídos não te atrapalhem mais precisamos na verdade entender que no meio de toda essa correria existe um lugar seguro para nos relacionarmos com ele vamos chamá-lo de lugar secreto Jesus não vivia fugindo das multidões e se isolando de todos seria ridículo pensar assim até porque o verbo se fez carne e habitou no nosso meio com o propósito de se revelar para nós e manifestar o poder do Pai sobre nós mas ele não ficava todo tempo no meio do povo ponto Jesus valorizava o lugar secreto e a minha pergunta é porque nós acreditamos que podemos viver de forma plena sem isso quando você orar vá para seu quarto feche a porta e ore a seu pai que está em secreto então o seu pai que vê em secreto o recompensará Mateus 6.6 O poder do simples hoje recebi a visita da ceia aqui no quarto é sempre maravilhoso quando ela vem ela chega me ignorando um pouco como se estivesse esperando ser conquistada e aos poucos vai se aproximando de mim descobri um truque infalível deixá-la brincar um pouco com o controle do meu leito tem uma cama automática que sobe e desce inclina e faz mais algumas coisas que não uso muito hoje ela deitou comigo e ficou encantada em poder controlar a cama uma criança consegue inclusive do fato de estar num hospital visitando seu pai com alguns tubos de soro e antibióticos no braço no universo de uma criança uma cama de hospital que sobe e desce pode ser a coisa mais incrível do mundo porque elas são ingênuas apenas isso seria menosprezar a força da pureza isso acontece porque elas são simples o poder do simples se revelou na pessoa de Jesus no seu mas e só não tirou dele o poder de transurrar morte e em vida Jesus foi simples e ao mesmo tempo poderoso as duas coisas não se anulam ao contrário do que pensamos muitas vezes simples não significa superficial em relação à intimidade com Deus e a nossa oração essa verdade toma uma forma ainda maior Deus não está preocupado com nossa oratória ou com o tom de voz que usamos será que isso impressionaria aquele que criou todas as coisas quando elas não existiam e vai permanecer depois de todas elas passarem se existe uma coisa que chama atenção do criador é o coração da criação batendo por ele novamente o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração mas que nem sabem o que é orar utilizam se de fórmulas programas conzelhos façam essa asneira vocês estão diante do pai e ele sabe de que estão precisa nada ou melhor que vocês mesmos como um deus é que os ama tanto vocês podem orar de maneira muito simples a oração do pai nosso por exemplo que foi ensinada por Jesus como um norte a respeito de como orarmos muitas vezes é utilizada quase como se fosse um mantra se repetirmos sem ao menos meditarmos sobre o que estamos declarando ela passa a ser apenas um conjunto de palavras sem sentido as palavras se tornam vazias se não há verdade em nós quando as expressamos não há nada de errado com a oração que Jesus nos ensinou mas podemos estar apenas no modo automático acreditando que isso é tudo que o lugar secreto que quero destacar item Jesus morreu no meu lugar para restaurar minha identidade nele eu não preciso mostrar para ele alguém que eu não sou seria um desperdício de tempo item a oração não é um canal para que eu apenas peço o que preciso é um ambiente de intimidade e revelação de quem Deus é item quanto mais eu conheço a pessoa de Jesus e o caráter de Deus mais eu me aprofundo em conhecer quem eu sou também item existe poder na oração de um justo para mudar todas as circunstâncias ao seu redor quando passamos a usufruir da liberdade que existe num lugar secreto é inevitável não se imaginar mais vivendo sem ele um ambiente de oração simples é capaz de gerar em nós as maiores experiências com Deus nosso tempo com ele não deve ser algo que para termos prazer na sua presença ela é suficiente que tal tirar alguns minutos para experimentar isso agora mesmo busque um ambiente em que nada te distraia deixe o espírito santo invadir o seu coração e preencher todo o vazio que possa haver nele alinhar o seu coração ao coração do pai trazer respostas para as suas dúvidas e liberar sobre você a paz que excede todo entendimento faça disso um hábito e seja bem-vindo ao lugar secreto sem anestesia é incompreensível para o mundo quando pregamos que Jesus é suficiente mas é irresistível quando vivemos contentes de tal forma que essa verdade fique clara mesmo sem usarmos palavras André Fernandes virgula virgula ponto e rmt ffft decidi tornar este tempo aqui um memorial de gratidão para que todos que venham me visitar saiam mais inspirados do que quando chegaram é impressionante o poder do contentamento e o quanto ele pode afetar as pessoas ao nosso redor quando vemos alguém enfrentando uma situação difícil e mesmo assim permanecendo contente isso nos constrange a refletir sobre o quanto estamos felizes com o que temos é como aquele encontro que citei num capítulo anterior entre meus pais e um casal de amigos que havia perdido seus filhos e estavam firmes enquanto reconstruíam sua história isso gerou nos meus pais de início um estranhamento como eles conseguem estar tão contentes mesmo passando por isso mas em seguida provocou neles uma profunda reflexão a respeito do que já tinham e como estavam dando pouco valor a isso quando Jesus nos diz que a sua graça nos basta isso é profundamente confuso para quem não experimentou essa verdade ainda mas é somente dessa forma que o mundo irá desejar ter o que temos a saber Jesus quando olharem para nós em meio a circunstâncias difíceis que enfrentamos e perceberem que a despeito delas nós permanecemos contentes estar contente tem muito mais a ver com a perspectiva com que encaramos as circunstâncias doc as circunstâncias em si é na verdade um convite a descansar na certeza de que já temos mais do que merecíamos ter graça e menos do que ainda vamos experimentar favor recebi uma visita esses dias de um grande empresário e enquanto compartilhava com ele o que estou vivendo aqui me lembrei do que diz o apóstolo paulo aquilo que para o mundo é loucura para nós se revela como poder de deus eu estava contando para ele o quanto estou feliz com tudo que deus tem feito neste período como estou sendo cuidado por ele em cada detalhe desde os médicos que têm me ajudado até o suporte que tenho tido por parte da família e de amigos falei sobre as experiências com deus que eu tenho vivido aqui e como isso tem tornado este tempo precioso à medida que eu ia falando sobre cada um desses pontos o seu semblante ia ficando mais confuso aquilo era desconexo demais para ele compreender a sua luta diária é para manter o patrimônio que tem e continuar conquistando cada vez mais e em alguns momentos se abate por conta de um negócio que não foi concluído ou por um novo projetor que não saiu do papel como compreender o contentamento de alguém internado há semanas e que trata isso como uma das melhores estações da sua vida isso não dá para ser compreendido porque excede a lógica mas revela a nossa fé se eu me limito a confiar apenas no que bruseia o nosso contentamento revelando que de fato para nós Cristo é suficiente indiferentes uma das barreiras que nos impede de entender o quanto esse comportamento pode ser poderoso está ligada ao fato de olharmos para o contentamento como sendo uma fraqueza é muito comum ele ser combatido como se fosse oposto à ideia de desejar melhorar ou crescer mas não é esse o padrão bíblico ser passivo ou se acostumar com cenários difíceis não está ligado a ser omisso em relação ao que está acontecendo ao seu redor muitas vezes confundimos também contentamento com indiferença como se estar contente fosse na verdade não ligar para o que está acontecendo na verdade as distorções a respeito desse tema não são recentes quero compartilhar com você parte de um estudo que fala sobre a forma como alguns filósofos tratavam esse assunto na época em que o apóstolo Paulo viveu os filósofos estoicos do tempo de Paulo tinham uma visão diferente de contentamento eles acreditavam que o contentamento era alcançado somente quando alguém chegava ao estágio de total indiferença epíteto expôs como alcançar essa condição elevada comece com uma xícara ou com utensílio doméstico se ele quebrar diga não me importo depois com um cavalo ou um cão de estimação se qualquer coisa acontecer a ele diga não me importo por último com você se ficar ferido ou machucado diga não me importo assim se seguindo adiante se esforçando bastante você atingirá um estágio em que poderá ver seus entes mais próximos e queridos sofrerem e morrerem e ainda assim você dirá e não me importo ponto um contentamento não há indiferença assim como evangelho não é anestesia não entender o abismo que existe entre esses pontos é tão frustrante quanto não entender a palavra suficiente eu estou contente em meio a tudo que estou vivendo nestes dias embora eu não esteja indiferente a isso todos os medicamentos possíveis estão sendo utilizados para me ajudar para que Deus revele seu poder através da minha cura tenho declarado que nenhuma sequela será encontrada no meu coração depois que os exames forem feitos tenho buscado em Deus estratégias para alcançar pessoas que talvez de outra forma não estariam tão sensíveis à mensagem que eu carrego enfim tenho me esforçado a todo tempo para usufruir da melhor forma possível essa experiência e sair dela ainda mais forte do que quando entrei mas isso não significa estar indiferente não significa se entregar às circunstâncias e desistir de lutar não tem nada a ver com baixar a cabeça e aceitar o que tem vindo ao meu encontro tentando me abater estou contente em meio a tudo que tenho vivido porque sei que se Deus permitiu que eu estivesse aqui ele estará comigo também estudo publicado pela editora cultura cristã na séria expressão vencendo a ansiedade o apóstolo paulo fala sobre isso em sua carta aos filipenses ele declara que sabe o que é ter muito e também sabe o que é ter nada mas isso não o abate ele diz então que aprendeu o segredo para viver contente em toda e qualquer situação e revela logo em seguida tudo posso naquele que me fortalece essa talvez seja a frase mais utilizada até hoje em adesivos de carro ou em para-choques de caminhão e é muito comum a encontrarmos espalhada por todo canto como se fosse um manifesto dos crentes é realmente muito bom espalharmos o segredo de viver contente o problema é que a maioria de nós não compreende de fato o que isso significa muitos acreditam que declarar tudo posso naquele que me fortalece significa que nós podemos fazer todas as coisas que desejamos mas isso não tem nada a ver com o que Paulo estava afirmando poder todas as coisas não significa não precisar passar pelas circunstâncias ou estar indiferente mas se manter firme em meio a elas e apesar delas a declaração de Paulo em outras palavras é e sou completo porque tudo que eu precisava já me foi dado era escravo e hoje eu sou livre era órfão e hoje eu sou filho posso enfrentar o que for estou contente porque sei que ele está comigo isso é suficiente sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece quem disse que não dói evangelia h ou não é anestesia não é significa que é citamos em um é s a do r mas que enfrentamos com uma perspectiva diferente o propósito deste livro é te encorajar a vencer as circunstâncias e isso não tem nada a ver com fingir que elas não existem enquanto eu compartilho com você o que tenho vivido neste período aqui falsa impressão de que sou imune à dor à ansiedade preocupação ou qualquer coisa do tipo eu não estou anestesiado em relação aos meus desafios e às circunstâncias mas decidi não me submeter a elas seria hipocrisia dizer que não tive momentos difíceis aqui momentos em que a saudade me deixou um pouco abatido momentos em que me senti incapaz momentos em que me senti privado como aconteceu sem que eu pudesse estar lá e agora as únicas memórias que eu tenho desta festa foram construídas através de fotos e da descrição de outros seria loucura dizer que um período como este que estou vivendo não deixa marcas ou lembranças ruins mas seria ainda mais louco acreditar que o evangelho promete me manter anestesiado em momentos assim quando são justamente esses momentos que constroem descartar a dor da experiência significa se distrair enquanto deveria estar aprendendo alguns anos atrás sofri um acidente de carro eu estava indo para cabo frio participar de um evangelismo em uma comunidade e tinha acordado bem cedo para chegar a tempo lembro que eu lutava contra o sono e estava me esforçando para me manter alerta parei num posto e tomei uma porção generosa de café e uma acordei do outro lado da pista e quando abri os olhos tudo que vi na minha frente foi o teto do carro afundado o parabris estilhaçado e assustadoramente o cd que continuava tocando como se nada tivesse acontecido não sei se enquanto você lê a descrição deste acidente está imaginando quantas vezes eu capotei até atravessar quatro faixas de uma autoestrada mas esta foi a pergunta que sem pensar duas vezes desculpa eu estava dormindo se estivesse acordado para contar nem tinha capotado um furgão da elma chips e um mercedes bens classe estavam passando naquele exato momento e foram as primeiras pessoas a me socorrer não tive nenhuma lesão nem um corte sequer bem diferente de como ficou o estado do carro que sofreu perda total logo em seguida chegou uma ambulância por isso chegaram tão rápido acredito que ficaria algumas horas esperando se fosse uma rodovia pública e mais não quero fazer agora uma análise entre os tipos de estrada que temos no Brasil vamos voltar ao assunto principal eu estava lúcido e bastante preocupado em como conseguiria chegar a tempo para o evangelismo então recusei o atendimento médico não é uma coisa legal a se fazer e precisei assinar um documento oficializando isso coloquei meu carro no reboque assim que minha carona chegou seguimos viagem foi incrível o que vivemos naquele dia com os jovens entramos em várias casas para orar pelas famílias abordamos algumas pessoas na rua muitos deles tiveram sua primeira experiência de evangelismo e tudo fluiu de forma muito leve eu não tinha parado na verdade para assimilar o que havia por isso estava tão tranquilo em relação ao acidente mas assim que cheguei em casa e toda a adrenalina abaixou eu comecei a chorar copiosamente naquele momento caiu a minha ficha e eu entendi que Deus havia me livrado da morte nada menos que isso entendimento de tudo que esses dias representaram para mim a verdade é que algumas coisas que vivemos hoje só serão plenamente compreendidas amanhã estamos todo tempo em busca de respostas imediatas correndo contra o relógio para aproveitar todo o tempo que temos mas aprendi que Deus não tem pressa porque ele é eterno acredito que muitas coisas vão passar a fazer mais sentido para mim depois que eu sair daqui quando voltar para casa e me sentar com casinha e se para tomar café e conversar com elas sobre todas as histórias que eu vivi durante este período ou quando voltar para minha igreja e pregar pela primeira desde a minha internação quando eu gritar novamente seja bem-vindo para as pessoas que aceitarem a Jesus e vierem à frente durante um culto quando eu abraçar meus amigos que não vejo há bastante tempo e agradecer por todo suporte que eles têm me dado enfim quando todos esses reencontros acontecerem eu vou ter de forma mais nítido entendimento de tudo que esses dias representaram para mim a verdade é que algumas coisas que vivemos hoje só serão plenamente compreendidas amanhã estamos todo tempo em busca de respostas imediatas correndo contra o relógio para aproveitar todo o tempo que temos mas aprendi que Deus não tem pressa porque ele é eterno o amor não e uma ideia todos sabemos que o amor não é uma ideia ou pelo menos deveríamos saber o problema de vermos o amor apenas como uma ideia é que podemos estudá-lo questioná-lo e idealizá-lo de diversas formas mas nunca conseguiremos senti-lo André Fernandes todos os textos da Bíblia são incríveis e carregados de verdade mas existem alguns que expressam em poucas palavras a síntese do evangelho João 3.16 é um desses textos ele por si só já é suficiente para entendermos a profundidade do amor furioso de Deus por nós a ponto de entregar o seu filho no nosso lugar todas as vezes que paro para refletir sobre isso me faço a seguinte pergunta que amor de nos perder muitos conhecem a história de Jesus e seu sacrifício na cruz mas não tem ideia do porquê dele ter sido crucificado não tenho a pretensão de explicar em poucas palavras tudo que envolveu a redenção mas queró de forma simples compartilhar o que aconteceu de tão poderoso no calvário apontou de dividir a história da criação em duas partes porque Deus amou mundó de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nelecrenam pereça mas tenha vida eterna havia sobre nós uma sentença por conta do nosso pecado e era justo que essa sentença fosse paga o grande problema era o preço dela a palavra fala a respeito disso em Romanos 6.23 quando diz que o salário do pecado é a morte porque Deus simplesmente não anulou essa sentença se ele de fato tem poder para isso a resposta é simples isso iria ferir o caráter de Deus a sentença é justa nós a merecíamos porque de fato todos pecamos e nos afastamos de Deus e é neste momento que o plano da redenção entra em cena Deus transfere para o seu filho que nunca havia cometido pecado todos os nossos pecados doenças e enfermidades para nos tornar livres quando lemos em João 3.16 que Deus amou o mundo essa afirmação poderia terminar exatamente aí sem que nada fosse falado depois disso e já seria algo poderoso Deus amou o mundo mas o amor para ser pleno exige de nós uma expressão se não se torna apenas uma ideia é comum vermos em muitos lugares o manifesto mais amor por favor e fica a seguinte dúvida tem faltado amor de verdade ou aquilo que nós acreditamos ser amor todo amor de que precisamos já está disponível muitos na verdade têm se frustrado porque estão buscando a coisa certa no lugar errado em nós o amor é uma qualidade em Deus o amor é a sua própria identidade Deus é amor não existe falta de amor o que existe são pessoas vazias de amor porque ninguém pode dar o que não tem 1 João 4.19 diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro por isso toda expressão de amor é gerada por ele flui através dele e aponta para ele dizemos que amamos tantas coisas mas de fato o que fazemos tem respaldado a nossa fala Deus certa nem tudo que declaramos enquanto estamos envolvidos pelo ritmo da música se revela em nós enquanto estamos envolvidos com o ritmo da vida no meu espírito veio a seguinte verdade filho se vocês vivessem para mim como vocês cantam para mim o mundo seria um lugar diferente mas isso não é um problema da igreja apenas isso é reflexo de uma geração nossa percepção a respeito do que é o amor e do que amamos está tão distorcida a ponto de dizermos que amamos qualquer coisa desde um iphone até uma nova série da netflix se o amor que pregamos não envolve uma ação não é amor por isso joão 3.16 não se limitem e Deus amou o mundo mas continua em seguida falando sobre a dimensão desse amor de tal maneira o amor incondicional de Deus nos alcançou de tal maneira que nada foi capaz de impedi-lo nada foi capaz de nos separar dele ponto em romanos 8.38 39 temos uma ideia da dimensão desse amor pois estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de deus que está em cristo jesu s nosso senhor romanos 8.38 39 em joão 3.16 temos então a revelação de que deus nos ama e deus amou o mundo e temos também a dimensão desse amor de tal maneira mas tudo isso se tornou palpável quando veio acompanhado de uma expressão que deu o seu filho unigênito deus entregou a morte o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna no calvário ele deixou bem claro até onde estaria disposto a ir por amor o amor tomou forma de gente se apresentou para nós com um novo nome jesus na cruz o amor em forma de gente o verbo em forma de carne conecta de novo o pai com seus filhos e nos dá liberdade através jesus se entregou à morte ele redefiniu o conceito de amor e não só isso mas estabeleceu as bases do evangelho como sendo exclusivamente expressões de amor ame a deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo quando jesus nos ensina a fazer para o próximo aquilo que desejamos para nós mesmos ele está deixando uma coisa bem clara não espere para o outro faça alguma coisa tenho experimentado neste período expressões de amor que nunca imaginei de pessoas que nunca imaginei assim como também não recebi cuidado de pessoas que sempre imaginei que poderia contar o que aprendemos em momentos como esses que nossa imaginação demonstra o quanto é limitada quando a vida real entra em cena ouvi certa vez de um jovem que ele havia participado de um culto em outra igreja e ficou confuso com algo que ouviu lá durante a oração final o jovem líder que estava à frente encerrou sua oração dizendo assim em Deus você precisa nos amar mais eu entendo perfeitamente o porquê daquele jovem ter ficado confuso ao ouvir isso na verdade até Deus poderia ter ficado confuso ouvindo tal pedido se isso fosse possível vocês precisam de mais amor não tenho usufruído nem do que eu já o meu amor não conhece limites porque ele é quem eu sou eu sou amor essa poderia ter sido uma boa resposta de Deus aquela oração acredito que toda falta de amor percebido por parte das pessoas ao nosso redor é fruto da nossa omissão em dar continuidade ao que Jesus começou aqui deixe eu explicar isso um pouco melhor usando uma citação do escritor Philip Anse considere por exemplo a excelente pergunta por que Deus não faz alguma coisa em relação a fome global as palavras dos anjos depois da ascensão de Jesus é com através dos séculos porque vocês estão olhando para o céu nós os seguidores de Jesus somos os agentes encarregados de pôr em prática a vontade de Deus sobre a terra com demasiada facilidade esperamos que Deus faça alguma coisa por nós quando em vez disso Deus quer agir por meio de nós o escritor fala sobre o episódio em que Jesus está subindo aos céus depois de ter ressuscitado e ter passado as instruções finais aos seus discípulos é de se imaginar a decepção que eles sentiram ao perceber que Jesus não estaria mais em seu meio pelo menos não encarnado eles continuaram olhando fixamente para o céu como se esperassem algo novo de lá e agora é com vocês acredito que é basicamente isso que os anjos queriam dizer quando perguntaram para os discípulos por que eles ainda estavam olhando para o céu talvez a compreensão limitada a respeito do papel do Espírito Santo em nós diria para muitos a dificuldade em entender que por mais estranho que isso possa parecer nós somos o Jesus que ficou por aqui existem três tipo S de P O A S e as que deixam acontecer as que fazem acontecer e as que perguntam o cu ponto e a C ont e céu provérbio escocês acredito que a frase acima expresse muito bem como alguns de nós têm se portado em relação ao convite de Jesus para sermos a expressão de quem ele é e para darmos continuidade ao seu ministério ao final haverá aqueles que disseram sim a esse chamado e viveram plenamente o propósito aqueles que ficaram passivos apenas assistindo o que Deus está fazendo através da sua igreja e haverá também aqueles que não têm a menor ideia do a palavra estava dizendo quando declara que Cristo em nós é a esperança da glória mexeu com um mexeu com todos para que o amor que a gente prega reais de amor também há algum tempo tenho me dedicado ao ministério de jovens e tenho aprendido muito com essa experiência trabalhar com jovem significa lidar a todo tempo com as inconstâncias que essa fase carrega motivando-os a permanecerem firmes e sem desistir significa sonhar alto e perder noites de sono gerando projetos que nem sempre vão sair do papel significa dedicar todo tempo do mundo para estar perto e mesmo assim ouvir deles que você não está tão presente como poderia são inúmeros os desafios mas caminhar ao lado deles gera também experiências únicas que não tem preço como explicar a alegria de ver jovens que estavam completamente confusos e sem propósito e que agora estão incendiados por Deus desejando viver cada promessa de Deus para sua vida o que dizer então ao olhar para alguns jovens que passaram dificuldades dentro de casa e que agora estão rompendo todas as barreiras construindo seu futuro um dia de cada vez como não falar também do sentimento de participar do casamento de muitos deles e saber que para sempre faremos parte dessa história sei que daqui a algum tempo eles não estarão mais tão próximos alguns deles eu nunca mais verei novamente eles vão seguir seus próprios caminhos na construção dos sonhos de Deus para si mas aonde quer que eles estiverem fazendo o que quer que seja creio que vão carregar consigo para sempre as memórias do que estamos construindo juntos hoje me lembrei de um momento surreal que vivi com eles uns dois anos atrás estávamos organizando um acampamento com mais de 600 jovens inscritos e desde o primeiro dia enfrentamos problemas conversarmos um vento forte veio aos obro auditório e arrancou metade das telhas os funcionários do sítio precisaram correr muito para consertar tudo a tempo nós também havíamos organizado uma estrutura na parte externa do sítio onde faríamos algumas ministrações mas durante dois dias seguidos a chuva caía sem pedir licença já estávamos exaustos por ter que desmontar a estrutura toda vez que uma coisa incrível em meio a todo esse cenário de frustração estávamos dentro do auditório em uma das ministrações da noite a chuva veio novamente destruiu tudo que havíamos montado horas antes corremos para retirar os equipamentos de som e luz que estavam sendo lavados pela chuva e depois dessa última tentativa não tínhamos mais alegria nenhuma em insistir com a programação lá fora até que ouvi de forma muito suave no meu espírito um convite e vem me adorar no meio da chuva eu pensei num primeiro momento que aquilo poderia ser algum impulso meu mas o convite continuava e era cada vez mais forte eu me lembro de ter pensado e se eu for para o meio da chuva agora todos vão achar que eu quero chamar atenção mas depois de alguns minutos me sentei sobre ela e comecei a adorar sem que nada mais importasse o louvor que vinha do auditório me envolvia lá fora e me renovava por dentro mesmo sem entender ao certo o que estava acontecendo eu estava de olhos fechados e de repente senti uma pessoa me abraçando e mais uma e mais uma e quando abri os olhos eu estava cercado por vários jovens alguns aquilo nunca mais vai sair da minha memória são em momentos exatamente assim quando tudo parece fugir do nosso controle e não sabemos mais o que fazer que ele nos convida a experimentar descanso é indescritível como nos sentimos cuidados quando somos abraçados por quem amamos a despeito de toda a chuva que cai não só eu mas todos aqueles jovens foram marcados também e sempre que lembramos daquele dia temos a certeza que a chuva foi a melhor coisa que poderia ter acontecido hoje este ou vivendo um momento muito parecido com aquele dia da chuva e neste exato momento enquanto escrevo estas páginas os jovens e as famílias da minha igreja estão reunidos para viabilizar todo o meu tratamento um e feste o que tem marcado este tempo é e mexeu com um mexeu com todos a força da igreja não está em seu discurso mas em suas ações a mensagem que carregamos consegue tocar uma geração mas a mensagem que manifestamos tem poder para transformá-la barquinhos de papel mesmo na S cura noite correrei prate meu pai tens o que preciso és quem eu procuro és o amor que enche as lacunas do meu ser és amor que transborda os profundos vãos és bondade que atrai com irresistível graça é te dou tudo que sou um período como este é rico porque te leva a um lugar onde só você tem acesso se chama experiência quero te convidar a olhar para tudo que te cerca com uma perspectiva diferente e em vez de se sentir insatisfeito com o que te falta se sentir completo com o que você já recebeu Jesus nós estamos tão preocupados em medir tudo mensurar e classificar todas as coisas que diante do meu breve singelo testemunrou alguns talvez diriam que já viram pessoas que sobreviveram a coisas piores outros talvez diriam assim em essa doença nem é isso tudo e aí entra em cena a nossa singularidade para mim este momento é único e as mudanças que ele tem gerado em mim também e em você o que tem acontecido dentro de você que te torna único quais são as experiências que te marcaram e tornaram você ainda mais singular o que você tem feito com aquilo que te torna diferente de todos ao seu redor manifeste isso e deixe as pessoas conhecerem Jesus através de você principalmente e em que as palavras sejam necessárias e mostre-me e eu lembrarei envolva-me e eu entenderei autor desconhecido essa citação já foi atribuída a inúmeros autores diferentes e gostaria de chamar a sua atenção para ela porque isso tem tudo a ver com a força de um testemunho as pessoas que passam pela nossa história todos os dias não serão marcadas pelas palavras que usamos mas pelas verdades que as nossas palavras carregam nada do que dizemos consegue ser mais forte do que um testemunho ele tem a capacidade de nos envolver e com isso nos trazer para uma nova perspectiva como se passássemos a ver por alguns momentos através do olhar do outro sempre que isso acontece passamos a conhecer melhor a nós mesmos através das nossas experiências podemos falar de algo que de fato compreendemos não é um conceito ou uma tese agora aquilo quando Jesus diz em João 16.33 que no mundo teremos aflições e nos incentiva termos bom ânimo ele declara também em seguida e eu venci o mundo ele respalda o convite que nos faz com a sua própria experiência é como se ele dissesse eu entendo a dor que vocês sentem porque eu senti também mas vocês poderão vencê-la porque eu já venci por vocês Deus sempre entendeu a nossa dor mas por uma perspectiva divina quando o verbo se fez carne tomou forma de homem pela primeira vez Deus sentiu a dor por uma perspectiva humana limitada e frágil e ele chorou a nossa dor carrega o nosso DNA isso é indiscutível já me vi em momentos que precisei confortar mães pela perda dos seus filhos amigos meus pela perda de seus pais e por mais que sejamos afetados também por essas perdas jamais conseguiremos entender a dimensão da dor do outro como compreender por exemplo a dor de uma mãe que perdeu seu filho enquanto ainda estava sendo gerado por mais que possamos tentar ter a percepção do que ela está sentindo fazendo um paralelo com outros momentos difíceis e perdas que já passamos jamais teremos noção de como aquilo afetou agora imagine a força do testemunho dessa mesma mãe depois de ter sido restaurada ao compartilhar tudo o que passou e como ela superou isso é assim que a igreja cresceu no passado e é assim que vai continuar crescendo compartilhando verdade através de uma geração que prega o que vive e vive o que prega ninguém rejeita um barquinho de papel falar sobre Jesus é apenas uma das formas de apontar para ele hoje nós vemos um mundo muito desgastado com as incoerências entre o evangelho que foi pregado durante muito tempo e o evangelho que invadia as ruas eles pareciam ser coisas distintas em muitos momentos no período em que eu estive mais envolvido com missões percebi no discurso de alguns poucos missionários que eles subestimavam a dificuldade de propagar as boas novas em meio às cidades acreditando que o maior desafio é levar essa mensagem para os lugares mais pobres ou remotos aprendi com o tempo que mais difícil do que falar de Jesus para quem nunca ouviu é falar dele para quem não quer ouvir falar durante este período aqui fiz muito mais coisas do que imaginei que seriam possíveis quando cheguei mas ainda assim alguns propósitos ficaram no meio do caminho um deles era o meu desejo de visitar os pacientes que estão internados aqui e orar com eles por mais que eu já tenha feito isso em outras oportunidades e vou fazer em inúmeras outras vamos ser sinceros não é todo dia que aparece um pastor para orar por você arrastando um suporte de soro e com um cateter profundo no pescoço acredito que seria no mínimo curioso fiquei um pouco frustrado em não poder visitar os pacientes e comentei sobre isso com um amigo e ele me deu uma ideia incrível por que então você não envia cartas para os pacientes como eu não pensei nisso antes lembro que recebi algumas cartas dos jovens enquanto estava no CTI e cada carta que eu abria me inspirava de uma forma diferente eles certamente não tem ideia do bem que me fizeram por que não retribuir essa atitude para centenas de pessoas o fato de não conhecê-la só torna tudo isso ainda mais emocionante eu estava tão eufórico com a ideia de distribuir cartas para os pacientes aqui do hospital que convidei todos os jovens da nossa igreja para se envolverem uma mensagem para todos eles explicando o que faríamos e os motivando a escreverem quantas cartas pudessem algumas horas depois recebi a visita de um jovem que tinha viajado mais de duas horas de moto só para me entregar um presente e um barquinho de papel eu fiquei bastante curioso com aquilo porque horas antes eu tinha enviado para o designer uma imagem de um barquinho de papel e pedi para que ele inserisse de alguma forma na capa do livro mas não havia comentado com ninguém a respeito disso de repente havia um barquinho de papel nas minhas mãos contei para ele o porquê da minha surpresa com aquele presente perguntei por que um barquinho de papel afinal a resposta dele trouxe ainda mais sentido ao propósito das cartas ele explicou que distribui esses barquinhos de papel por onde passa e que cada um deles carrega uma mensagem diferente escrita as pessoas podem não estar abertas ao ouvir falar sobre Jesus mas ninguém recusa um barquinho de papel disse ele achei a simplicidade dessa explicação genial já se passaram alguns dias desde esse episódio recebi hoje a tarde as primeiras cartas que foram escritas pelos jovens e vamos transformar todas elas em barquinhos de papel e espalhar por todo lado na verdade enquanto estou escrevendo este parágrafo fui interrompido por uma enfermeira que veio me medicar e entreguei para ela a primeira carta não tenho ideia do que estava escrito nela e nem quem escreveu e essa é a melhor parte alguém compartilhou num pedaço de papel suas verdades e elas vão tocar de uma forma especial outra pessoa mesmo sendo anônima eu espero que o mesmo aconteça com você enquanto leia este livro não nos conhecemos e mais quem disse que isso seria um problema é tudo sobre ele não substine a f raça de um berquinho de papel ele pode carregar mais coisas do que você imagina saudade enquanto escrevo este último capítulo é impossível não me sentir entre dois mundos entre a saudade e o saudosismo do que deixei lá fora e a estranha sensação de que vou sentir saudade de muitas coisas que vivi aqui existe uma frase bem disseminada entre os jovens e que nem sempre é utilizada com um sentido apropriado mas quero utilizá-la sob uma nova perspectiva ela diz assim e faça acontecer que eu faço valer a pena pois é Deus permitiu que eu estivesse aqui me vi dentro de uma situação completamente inesperada e pensei já que estamos aqui vamos fazer valer a pena acredito que esse tipo de entendimento ou melhor esse tipo de comportamento porque muitas vezes dizemos entender muitas coisas mas na prática elas não se tornam reais nos permite transformar momentos de crise em momentos assustadoramente incríveis paradoxal talvez mais é essa dinâmica que o evangelho nos propõe para ganhar precisamos perder o maior é o menor felizes são os que choram e os sábios são confundidos pelas coisas loucas ainda bem que a loucura da pregação me alcançou a ponto de me dar sabedoria para encarar momentos como esses mesmo sem entender uma característica que marca a história da igreja desde os heróis da fé passando pela igreja primitiva e chegando até os dias de hoje é a capacidade de se tornar cada vez mais forte à medida que por suas próprias forças se torna cada vez mais fraco um historiador chamado Flávio José fez uma analogia entre as gotas de sangue dos cristãos da igreja primitiva e as sementes ele relatou que quanto mais a igreja era perseguida mas ela crescia vivi os paradoxos que uma caminhada cristã propõe todos os dias aqui fui desafiado a me alegrar em meio à dor encorajar pessoas enquanto eu mesmo estava doente orar por pessoas que vinham me visitar e que emocionalmente precisavam mais do que eu dormir em paz em meio às maiores ondas que já vieram sobre mim gerar sonhos gigantes que não caberiam neste quarto de hospital percebi algo incrível observando os sonhos que foram gerados aqui alguns deles são como plantas que só conseguem crescer neste tipo de ambiente eu posso até levar os frutos comigo mas as raízes precisam ficar este livro que você está lendo é um desses frutos pode não ser tão doce ou bonito mas fique tranquilo ele não tem agrotóxicos gerar este livro e mergulhar nas reflexões que ele me trouxe foi encorajador enquanto compartilho meus últimos pensamentos a respeito dessa jornada me preparo para deixar este quarto e voltar para minha rotina mesmo que eu encontre alguns cenários lá fora da mesma forma como eu os deixei eles encontrarão um André diferente depois de semanas longe de tudo mergulhado nesse turbilhão de emoções momentos incríveis cuidado de Deus expressões de carinho tempo de intimidade e revelação tempo de descanso e renovo tenho sentido algo que se torna cada vez mais forte dentro de mim e que se chama saudade saudade de estar em casa com casinha se tomando tomando mágicas coisas tão simples quanto brincar de massinha ou assistir aos vídeos que ela gosta no youtube saudade de buscar se ir na escola e perguntar como foi a aula e o que ela aprendeu e me sentir o melhor pai do mundo porque para ela eu sou único saudade de estar no next aos sábados e ser renovado por Deus através do sorriso de cada encontro da nossa igreja em Cabo Frio que tive o privilégio de poder implantar e tornar ainda mais especial a minha relação com a cidade em que eu nasci saudade de ser impulsionado a cada novo desafio que o pastoreio nos propõe ser renovado pelo frescor com que cada voluntário trata o seu chamado saudade das conversas com meu pastor no meio da tarde às vezes nossa igreja saudades até das implicâncias e brincadeiras que fazem tudo ser mais leve saudade dos meus amigos das minhas ovelhas dos meus pastores dos jovens da minha família e de tudo mais que estou afastado nestes últimos dias mas acima de toda saudade um sentimento marcou minha estação aqui gratidão saudade da minha igreja de poder servir nossos nossos cultos e compartilhar verdade sobre Jesus e o seu amor furioso por nós como é bom ser pequeno em meio aos sonhos de um Deus grande André Fernandes livro três dias no barco obrigado por se juntar a nós na jornada da sabedoria é hora de fechar este capítulo mas a jornada nunca realmente termina espero que os audiolivros que compartilhamos aqui tenham iluminado sua mente inspirado seu coração lembre-se a busca pela sabedoria e crescimento pessoal é uma jornada contínua continue explorando aprendendo e crescendo seja a melhor versão de você mesmo a cada dia se você gostou do que ouviu aqui não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos audiolivros e por favor compartilhe este canal com aqueles que você acredita que também agradecemos por fazer parte da nossa comunidade de busca da sabedoria até a próxima vez onde novas histórias e insights esperam por você lembre-se a sabedoria está ao alcance de um clique continue ouvindo continue aprendendo e continue crescendo sabedoria em audiolivro você melhora cada audiolivro até breve estamos juntos até depois do fim